Bom, agora então, boa noite Para todos que estão aqui presentes Para os que nos veem à distância Uma alegria para mim Estar aqui com todos Nesses dois painéis A respeito desses temas tão interessantes Que envolvem diretamente infância e juventude Que é a minha área Estou vivendo infância e juventude de manhã, à tarde e à noite E direito do consumidor Eu sou coordenador da infância e juventude Estou aqui pela coordenadoria da infância e juventude Estou aqui também representando O diretor-geral da escola Doutor Armando Toledo Sou conselheiro aqui da casa E agradeço ao meu querido amigo O Alexandre Malfatti O grande professor de direito do consumidor E de tantas outras matérias Que me acompanha já em muitos trabalhos há muito tempo Pelo convite para presidir essa mesa Nesta mesa Eu estou aqui com o doutor Paulo Arthur Góes Diretor executivo da Fundação Procon Com a doutora Ecaterine Representante do Instituto Alana Com o meu querido amigo e colega Desembargador Luiz Antônio Rizato Brunes E o jornalista Edgar Rebouças E estou vendo na plateia Um velho amigo Meu contemporâneo de faculdade A quem eu chamo também para vir aqui para a mesa Até para no momento de debate Você participar Oi Dinei Narc Que é vice-presidente do CONAR E vamos começar então agora Pelo Paulo Arthur Doutor Paulo Arthur Góes Diretor executivo da Fundação Procon Com meia hora 40 minutos 50 60 Só uma saudação Paulo Então tá bom Paulo Por favor você tem a palavra Bom Paulo Arthur Tem condição de falar 3 horas Tá certo Gentileza De sua parte Desembargador Valeiro Boa noite a todos A todos que nos assistem aqui Que nos assistem também Virtualmente Quero cumprimentar então Excelentíssimo Antônio Carlos Malheiros Desembargador do Tribunal de Justiça Presidente desta mesa Excelentíssimo Doutor Luiz Antônio Risato Munes Nosso colega Muitas atividades O PROCON Também desembargador do Tribunal de Justiça Doutor Edgar Eboça Jornalista Nossa colega Caterine Representando o Instituto Alana Doutor Edinei Narc Representando o CONAR E como eu disse Doutor Malheiros A minha participação aqui É bem breve É realmente de saudar a todos Agradecer Em especial Doutor Malfatti Um parceiro De todas as horas Da Fundação PROCON Da defesa do consumidor E dizer que Quando conversamos A respeito da realização Desse evento Tivemos uma acolhida Muito grande Um evento realizado Em parceria com a Escola Paulista da Magistratura Instituto Alano Instituto IDEC Fundação PROCON São Paulo O Departamento de Direitos Difusos da PUC E que trata de um tema Essencial Para todos nós Sobretudo para quem lida Com o direito das relações De consumo Com as políticas De proteção do consumidor Que é a publicidade Voltada ao público infantil Nós sabemos Isso vai ser melhor Esclarecido aqui Que hoje Quem tem filhos Sabe mais ainda Que hoje as crianças Exercem uma influência Muito forte No consumo das famílias Para não dizer que elas Determinam Muitas vezes O que é consumido Nas famílias E isso se dá E também são Portanto E justamente por isso Objeto De intensa Dispunta Pelas empresas E assim Foco de muitas Mensagens publicitárias E é preciso então Que nós façamos Esse debate A fim de Encontrar O ponto de equilíbrio Exato Entre a proteção Do consumidor O direito A liberdade Iniciativa E outros temas Que precisam Ser debatidos Então eu agradeço A palavra E desejo a todos Um excelente evento Nessa noite Muito obrigado Obrigado Paulo Arthur E agora E Caterine Representante Do Instituto Alana Boa noite A todos Agradeço a presença De todos Aqui nesse evento Faço Seguindo as palavras Do Paulo Agradeço O nome do Instituto Alana Que trabalha Diariamente Arduamente Na defesa Das crianças Num trabalho Contra A exploração Pela publicidade Infantil Para as crianças É um trabalho Importante É um trabalho De conscientização Com a sociedade Com os pais Com os educadores Represento aqui Instituto E quero Falar também Em nome de Isabela Henriques A coordenadora Da parte jurídica Do Instituto Alana Que não pôde Comparecer Por uma causa Nobre A talha De licença Maternidade O primeiro Filho Então ela vai Aí ter Alguém Para Ver os problemas Na prática Seguir A linha De raciocínio Trabalhar Duro Na formação Dessa criança E de todas As outras Desse nosso país E porque não Do nosso mundo Então agradeço Aqui a todos Os presentes Representantes Do PROCON Os ilustres Desembargadores O jornalista Edgar Rebouças Ao representante Do CONAR E vamos dar A abertura A esse debate Espero que todos gostem Muito obrigada Muito bem Aplausos Está pronto O desembargador Eu sou Claro Sempre pronto Então está bom A palavra que eu vou Como é que o senhor vota Eu voto a favor De falar Eu estou ansioso Para falar Então agora Vamos ouvir O desembargador Luiz Antônio Risato Nunes Professor Em tantos E tantas Instituições De ensino Que tem Apesar de muito Moço Ainda já tem Feito a cabeça De algumas Gerações Devo muito Ao Luiz Antônio Foi aquele Que me deu O meu Grande Impulso Acadêmico Principalmente Quando eu tive Vontade De parar Então Luiz Antônio Que é um Desembargador Primoroso Zerado Nas suas Distribuições Zerado Nós que temos Todas aquelas Metas Para cumprir Então Passo a palavra Ao desembargador Luiz Antônio Risato Nunes Boa noite a todos Antes de mais nada E não contando Meu tempo Em preliminar Eu quero dizer Que o meu querido Antônio Carlos Malheiros Malha Como eu chamo Eu tive a honra De ser professor Do Malheiros E eu quero até dizer Aqui a todos Que só três pessoas Me chamam Luiz Antônio Minha mãe Meu pai E o Malheiros Na verdade Eu passei a usar O cunha de Isato Nunes Apenas Depois que me tornei Magistrado E o fiz Pelas mãos Do meu aluno Malheiros Ele foi meu aluno E resolveu Trabalhar na campanha Para que me tornasse De advogado Virei magistrado Com muita honra E satisfação Eu acabei Conseguindo Chegar ao cargo E estou aqui Graças ao Malheiros Realmente O Malha Que é Um espírito maravilhoso Todo mundo conhece Uma pessoa Que tem uma alma enorme E que faz um trabalho Sensacional De defesa Das crianças Das crianças Desprovidas de amparo E que precisa Realmente De guarda do estado E graças ao Malheiros Na cidade de São Paulo No estado de São Paulo Isso tem sido Muito bem feito Nos últimos anos Ele já fazia Inclusive esse trabalho Na diocese de São Paulo Ainda continua lá Então eu quero dizer Que para mim É sempre uma alegria Uma satisfação Uma honra Estar ao lado Do Malheiros Até reclamei Que ia sentar Do ladinho dele Porque eu tenho Muito carinho Pelo Malheiros E é com muita alegria Que eu falarei Hoje aqui Do lado dele Quero cumprimentar Também o Paulo Paulo Góes Que é o atual Diretor do PROCON De São Paulo O maior PROCON Do país Que exerce Um trabalho De defesa Do consumidor Maravilhoso também Os PROCONs Do Brasil inteiro Fazem um trabalho Maravilhoso Os PROCONs Conseguem resolver Milhares de casos Diariamente Na defesa Do consumidor O PROCON de São Paulo É um dos expoentes Do país Então é importante Que ele esteja Junto conosco Nessa luta Do consumidor Do direito Do consumidor No Brasil Que é algo De outurno E inesgotável É algo Tem que se exercer Uma vigilância Constante Para a defesa Do consumidor No Brasil Quero cumprimentar Também a Ekaterina Que está representando O Instituto Alana Que eu conheci Há cerca de Três ou quatro anos E com muita satisfação E alegria Tive também o prazer De participar Já de alguns seminários Propostos pela Alana Que exerce Um trabalho Magistral De defesa Das crianças E adolescentes Contra a publicidade Abusiva e enganosa Que é praticada Nesse país Abertamente Infelizmente Com pouca ação Do Estado Dos órgãos E defesa Do consumidor Ainda Alana Que tem trabalhado Para aprovação De um projeto Que está no Congresso Nacional Para limitar E proibir Em parte A publicidade Dirigida a esse público O que seria excelente Se nós estivéssemos Num país Então eu quero dizer Que com muita satisfação E alegria Que cumprimento Também a Ekaterina Nesse evento De hoje Em nome do Instituto Alana E a Isabela Que eu sei que está Capa de dar a luz Quero comentar O jornalista Edgar Rebouças Que me sucederá Aqui na palestra Tratando do assunto Da publicidade Acabei de conhecê-lo Acho que Teremos oportunidade Hoje de debater Esse tema Tão importante Para a defesa Do consumidor E das crianças E com satisfação Que cumprimento E também De Neymar Que conheço NARC Que conheço há muitos anos Antes até Do Código de Defesa Consumidor Que ainda Continua no CONAR Então eu quero Cumprimentá-lo também Pela sua presença Aqui hoje O CONAR Que é um Conselho Nacional De Autorregulamentação Publicitária Que deve Exercer uma função De controle Da ganância E assim Das garras Dos publicitários Que é o tema Da minha palestra Na verdade Cumprimento o Alexandre Malfatti Que é exemplar Diretor dessa escola Que tem feito Com que o nosso curso Direito Consumidor Cada vez mais Tenha sucesso No Brasil inteiro Porque nós transmitimos Esse curso no Brasil inteiro Inclusive pela internet E a sala Está aqui Cheia hoje Com certeza Também pela internet Graças ao trabalho Que o Alexandre Tem desenvolvido aqui Muito bem Eu vou começar A contar meu tempo Agora Nesse instante São Quanto que eu tenho? Quarenta minutos? Gravados Então Vou tentar correr Porque eu gostaria De falar muita coisa Eu tenho aqui Vários Assuntos Envolvendo o tema Eu Como a ideia É Trabalhar a questão Da publicidade Voltada ao público infantil Eu quero Fazer na verdade Um prognóstico Uma avaliação Da maneira Como isso Tem sido tratado Na sociedade capitalista Especialmente No século XXI Na verdade Um dos grandes problemas Do capitalismo contemporâneo Especialmente A partir dos anos 70 Do século XX É o que o capitalismo Só investe em si mesmo Na verdade É um capitalismo Que só pensa em si É um capitalismo egoísta Antiético E que só pensa em si Só pensa na possibilidade De cada vez mais O tempo todo Aferir receitas e lucros Essa é uma característica Marcante Dos anos 80 Do século XX Para cá E que tem sido Muito nefasto Para a defesa Do consumidor No mundo inteiro Por causa disso Eu vou começar Lendo um texto Do Dr. Drauzio Varela Que eu adaptei Para poder fazer A leitura em público Porque ele é um pouco Mais picante Do que este Que eu lerei Eu fiz uma adaptação Eu vou ler a vocês Abre aspas No mundo atual Está se investindo Cinco vezes mais Em remédio Para virilidade masculina E silicone Para mulheres Do que na cura Do mal de Alzheimer Daqui a alguns anos As idosas Terão seios fartos E os idosos Membros eretos Mas eles não se lembrarão Para o que servem Essa é uma característica Fundamental Colocou lá Colocou lá umas flores Uns vasos E deixou lá O terreno bonitinho Para um dia Ele construir uma casa Passou um mês Ele foi lá visitar Um amigo Quando ele chegou O terreno estava Todo destruído Gramado Arrebentado As flores Arrebentadas Quebradas Estragadas Porque as crianças Da vizinhança Viram um terreno Bonito verde Falou Oba Campo de futebol E passaram a jogar bola lá Bom Ele chegou na empresa Chamou o advogado E disse Olha Meu terreno foi invadido Estragaram todo O meu gramado O advogado falou Pode deixar que eu cuido Foi lá Colocou uma placa Propriedade privada É proibido entrar E falou Pode arrumar tudo de novo Ele foi lá Arrumou o gramado Colocou as flores Passou um mês Chegou lá Tudo arrebentado Não tinha mais placa Tudo estragado Porque as crianças Continuavam A jogar bola E chamou o advogado Numa reunião de empresa Chamou o advogado E disse Olha Não dá O que a gente pode fazer O advogado falou Vamos processar os vizinhos A gente processa os pais Pede indenização Para eles arrumarem o terreno Porque eles não podem Invadir o seu terreno E jogar bola no seu terreno Ele disse Puxa Mas eu não vou brigar Com os vizinhos Eu nem construí uma casa Lá Eu também fui criança Eu também gostaria De jogar nesse gramado O diretor de marketing Estava na reunião E disse Chefe Posso cuidar do assunto Eu falei Eu cuido desse assunto Eu garanto que ninguém Mais vai entrar no seu terreno Fale Tá bom Aí o diretor de marketing Falou Pode arrumar o terreno de novo Arrume o gramado As flores Que eu resolvo esse problema Tá bom Ele foi lá Mandou arrumar o gramado A mulher dele plantou flores E o diretor de marketing Foi até o terreno Passou um mês Ele foi visitar o amigo Quando passou em frente do terreno Lindo O gramado Estava maravilhoso Brilhando As flores Crescendo Florescendo Ele foi chegando perto E encontrou Tinha uma plata Cuidado Carrapatos mortais É Esse é um exemplo De como o marketing atua Na verdade Os marqueteiros Eu estou usando aqui Esse substantivo De marqueteiro Mas na verdade Envolvendo Administrador de empresa Administrador de negócios Administrador de finanças Os publicitários Que fazem os anúncios Os estrategistas De negócios Aqueles que fazem Os produtos E os serviços Estão usando esse substantivo Mais genérico Os marqueteiros Eles conhecem muito bem O consumidor Eles Conhecem Eles dissecam o consumidor Seu corpo Sua alma Conhecem Seus anseios Seus desejos Suas necessidades Na verdade Esses marqueteiros Eles Fazem pesquisas Para entender Por que o consumidor Está se comportando De um jeito A De um jeito B Existe do lado Do empresariado Todo um arcabouço Técnico e científico Capaz de compreender Quais são as necessidades Do consumidor E na verdade Esses Fornecedores Eles A partir do conhecimento Que tem Dos desejos Das necessidades Dos limites Dos ansios Do consumidor Desenvolvem técnicas De comunicação Capazes de levar O consumidor A adquirir produtos E serviços Para vocês terem uma ideia Nos anos 50 Nos Estados Unidos Um médico Descobriu As propriedades Anticancerígenas Do óleo De barbatana De tubarão Ele vendeu A casa Que ele tinha Um automóvel Patenteou A descoberta E passou a vender Óleo De barbatana De tubarão Em cápsulas Para prevenção Do câncer Esse médico Estou no empresário Ficou milionário Vendeu toneladas De óleo De barbatana De tubarão No ano 2000 Uns pesquisadores De uma universidade americana Descobriram Que até o tubarão Tem câncer Na própria barbatana Quer dizer O óleo de barbatana De tubarão Não previne o câncer Nem da barbatana Do próprio tubarão E a gente pergunta Por que os consumidores Compraram Óleo de barbatana De tubarão Porque as pessoas Não querem ficar doentes Não querem ter câncer Não é? Feito um bom trabalho De publicidade O consumidor Toma Até óleo de barbatana De tubarão Pode até ser Que alguns consumidores Tenham ficado doentes E se sintam até culpados Porque pensam Que esqueceram De tomar óleo De barbatana De tubarão Em uma certa ocasião Esse esquema De controle É um esquema Que conhece Muito bem A nossa alma Eu sempre que vou Fazer uma palestra Envolvendo publicidade Eu abro jornais E procuro alguma coisa Do dia Por acaso Na internet Hoje Eu recebi Pela internet Isto aqui Eu imprimi Está aqui Olha que interessante Olha que bacana Recebi pela internet Da Sky Olha o preparo Da minha alma Do meu espírito Já imaginou Ganhar uma mesada De 15 mil Durante um ano? Aguarde Vem aí Uma grande oportunidade Para você Já fiquei ansioso Já estou esperando O que será Que Sky vai dar Para mim? Será que Sky Vai dar alguma coisa Para mim? Será mesmo? Está aqui ó De hoje Em meio de 24 de agosto Agora é só esperar É uma espécie De teaser Da possibilidade De eu Ganhar alguma coisa Me iludindo Muito bem Esse sistema É um sistema Portanto Que vai Entrando Penetrando Na alma No anseio Nas vontades Do consumidor E faz isso Muito bem Eu tenho uma coisa Antiga aqui Porque essa que eu mais gosto Na verdade De todas Você já dá entrevista Aqui em São Paulo E pelos postes De São Paulo Tem várias Você já viu isso aqui Vidente do amor Já viu isso aqui É uma prestadora De serviço Vocês veem Não pode Até tem uma foto Aqui ó Vidente do amor E ela promete Umas coisas interessantes Olha só a promessa Desse anúncio aqui Arruma o namorado Mesmo que ele não queira Olha que maravilha Se alguém quiser o número Eu dou Olha 41524454 Vocês podem marcar aí Eu fiquei curioso E fui procurar Nas revistas E encontrei Na Veja São Paulo Uma página inteira De Videntes do amor É uma coisa incrível Olha o mercado Que existe Olha o anseio A vontade Que existe O desejo De não sermos solitários Amarmos alguém E tem algumas Incríveis Olha essa aqui Amor perdido Essa aqui é genial Trago de volta Quem você ama Melhor do que ele era antes É genial isso aqui 44 Norte de São Paulo 3224 0099 Veja só O fornecedor De serviço Aqui ó O prestador de serviços Da alma Conhece a alma Do consumidor Sabe exatamente O que ele quer Mas não é só isso O mercado de consumo Ele Trabalha em parte Com aquilo que já existe Com as necessidades Do consumidor Mas também Cria necessidades O consumidor No século XX E a partir do século XXI Mais ainda O consumidor Passou a Pensar Que tem uma série De necessidades Que ele jamais teve Eu sempre Lembro Na frase do Sócrates Não o Sócrates Do Corinthians Que agora está doente Sócrates o grego Que quatro séculos Antes de Cristo Foi a feira Olhou lá Os ambulantes Vendendo os produtos E disse pra si mesmo Quantas coisas As faz Eu não preciso Então imagina Quatro séculos Antes de Cristo Um pensador Já percebeu Que tinha muita coisa A toa Imagina hoje O Sócrates Num shopping center Essa sociedade Ela vai criando Uma série de necessidades Eu diria Eu como consumidor Que sou E todos vocês são Eu não quero Blu-ray Quem quer Blu-ray? Eu não quero Blu-ray Mas não O DVD está sumindo Da prateleira E o Blu-ray Está tomando conta Eu daqui a pouco Não tenho mais chance De usar Ou comprar Ou alugar O DVD Porque estão enfiando Pela nossa goela O Blu-ray Alguém quer Blu-ray? Você quer Blu-ray? Eu quero Você quer? Ele quer Alguém quer Alguém quer Mas vejam só O mercado Ele vai Criando um modelo E que o consumidor Vai entrando Numa espécie De comportamento Do qual ele não consegue sair Nós hoje somos Claramente Uma sociedade De fotógrafos Todo mundo Fotografa tudo O tempo todo Sem parar Eu sou de uma época Em que a fotografia Era algo que a gente usava Para guardar Um momento importante Na memória Eu usava Kodak O Malheiros também Kodak 12 Ou 24 filmes Ou 36 A gente viajava Tirava 12 Para viajar Com 12 fotos Você tem que escolher Muito bem o lugar Para tirar a foto E tem que rezar Para a foto sair Porque muitas vezes Estava queimada Ou a cabeça não saia Ou o pé não saia Havia toda uma expectativa Era até interessante Porque você tinha Uma expectativa De que conseguia Guardar o tempo Guardar o tempo Naquela fotografia Que depois a gente Mandava revelar E chamava a família Para ver Era um momento importante De união da família mesmo E depois Porque elas vinham Já as fotos Viam num pedaço De papel brilhante Nós guardávamos Num álbum Para olhar A memória Ficava guardada Hoje não Hoje nós vivemos Uma sociedade da quantidade As pessoas viajam Uma semana na Europa E tiram 500 fotos Nós vivemos No efêmero de imediato A pessoa tira uma foto Vê e nunca mais vê Porque ela tira 500 Depois ela não tem Nem paciência Para escolher uma ou duas Porque ela tira e esquece Tira e esquece Tira e esquece Então nós saímos De uma sociedade Que era da memória Para uma sociedade Do esquecimento Ao invés de vendermos A nós memória Vende-nos esquecimento Nessa sociedade De fotógrafos Cuja necessidade Foi inventada Inventada paradoxalmente Pela orelha A foto entrou Pela orelha Porque na verdade A gente devia ter celular Para falar E para ouvir E não para fotografar Nem para ouvir música Não é? Então Essa sociedade É tão incrível Que o próprio O próprio marqueteiro Vende até o paradoxo Ele consegue Levar ao consumidor Necessidades Que ele não tinha E vende o paradoxo Quem quer ter Uma televisão De 60 polegadas? Todo mundo Mas consegue-se vender Televisão de uma polegada Então assim Há um paradoxo Em que o desejo É de 60 Mas eu compro É de 1 Consegue-se fazer isso Então o consumidor Fica aí no meio Esprimido Premido Cooptado Para adquirir Produtos e serviços Que nem sempre Ele precisaria Não é? E aliás Concorrência desleal Com os verdadeiros fotógrafos Inclusive Inclusive isso Muito bem Na verdade Nós estamos perdendo Nós consumidores Com esse mercado Que pensa E cria Produtos E inventa o tempo todo Apenas e tão somente Visando lucro Veja só Não existe nenhum Interesse ético Por trás disso A indústria Não está querendo Trazer conforto Bem-estar E prazer Para o consumidor O interesse É meramente comercial Essa é uma sociedade Que nós estamos perdendo Nossa capacidade De nos guiarmos A nós mesmos O exemplo mais marcante É o GPS Agora Para andar nas cidades Precisa de um Uma bússola De um GPS Parece mesmo Que nós não somos capazes De ir sozinhos Encontrar as ruas Nós não somos capazes E decidir se entramos Na direita ou esquerda Estamos nos tornando Cada vez mais robôs Robôs que fotografam E que andam com base No aparelhinho Nós não conhecemos Mais nada Quer dizer A sociedade está Fazendo com que o consumidor Perca a própria capacidade De conhecer a si mesmo Nós vamos cada vez mais Nos limitando A gente podia fazer Analogia Podia fazer analogia Do GPS Que são tantas coisas Como por exemplo Máquina de somar Que faz com que as pessoas Não saibam mais A aritmética básica Não é Claro Máquina de somar É necessário É verdade E talvez o GPS Seja necessário Em algum instante Mas não como elemento De necessidade De consumo Como parece que as coisas São trazidas ao mercado Isso tudo se faz Vejam só Isso tudo se faz Com um conhecimento Muito importante Da linguagem Da comunicação Os marqueteiros Os marqueteiros Os administradores Que estudam Os papéis sociais São mesmo capazes De compreender As formas de comunicação Que levam o consumidor A agir De um tal Ou de outro modo Existe Um conhecimento Científico Muito importante Da linguagem digital E da linguagem analógica Que oferece Ao consumidor Uma série de oportunidades Uma série de promessas De produtos e serviços Na verdade Se a gente olhasse Para as informações Para a publicidade em geral E para o marketing Como um todo Na oferta Na informação Na apresentação De produtos O que a gente ia perceber É que esse mercado capitalista Promete paz Promete segurança Promete alegria Com base Nessa grande oferta De produtos e serviços Esse marketing contemporâneo Inclusive Ele é responsável Por uma ilusão enorme Que é a ilusão De que o consumidor Indo ao mercado Pode ser feliz A rigor lá atrás Dessa forma de comunicação Analógica e digital Existe uma proposta E uma venda De uma felicidade Nunca alcançada Essa felicidade Que inclusive hoje Gerou uma doença Catalogada pela Organização Mundial da Saúde Que chama-se Oniomania Que é a mania Das compras compulsivas As pessoas que compram O produto Sem nunca o usarem Quer tenham dinheiro Ou não Claro que quem tem dinheiro Se ilude um pouco mais Porque pode ficar enchendo O armário De coisas Mas existe Essa doença Oniomania Ela vai atingir Inclusive as pessoas Que não tem capacidade Aquisitiva O que é um grande drama Existe Esse sistema de comunicação Acaba trabalhando Com uma linguagem Simbólica Que vai levando O consumidor Nos caminhos Que envolve a alma E o desejo Desse consumidor Como eu disse E que faz com que ele Se iluda Que de fato Adquirindo produtos E serviços Ele pode Ser uma pessoa melhor Que ele Na verdade O consumidor passa A ser visto Pelo que ele tem E não pelo que ele é Esse meu amigo Walter Ego Um dia teve um sonho Ele Mais ou menos No sonho Ele estava indo Junto com uma multidão Para um templo Um grande templo Bonito Dourado Prateado E as pessoas Iam se espremendo Até chegar Numa porta E ele foi junto E entrou Nessa porta E o templo Era lindo Tinha um cheiro gostoso E lá dentro Tinham objetos De arte De metais Coloridos As pessoas Admiravam esses metais Do lado Desses objetos Havia uns Semideusas Seminuas Atraindo Aquelas pessoas Na maior parte Homens Que estavam Nesse lugar Admirando aqueles objetos Ele foi chegando E ficou ouvindo A conversa As pessoas Queriam adquirir Aqueles produtos As pessoas Queriam possuir Aqueles produtos Aqueles homens Se sentiam melhores Se tivessem Aqueles produtos Aqueles homens Sabiam que Se adquirissem Aqueles produtos Eles se sentiriam Destacados na sociedade As pessoas Iriam falar bem deles Eles se sentiriam melhores O ego deles subiria Eles se sentiriam mais A vontade na sociedade De repente Ele deu um clique E percebeu Que estava no salão Do automóvel A sociedade capitalista Ela Trabalha Esses Tótens Diz Diz Na atividade Esses tótens Vão sendo levados Para buscar Alguma coisa Da alma Insatisfeita Humana E fazem essa troca E aliás Talvez Um consumidor Que pense que será feliz Adquirindo automóvel Tem que trocar de automóvel Todo ano Porque é claro Ele jamais será feliz Por causa disso Então Essa linguagem Do marqueteiro A gente tem que dar um Quase aplaudir Nós temos quase que aplaudir Na verdade É uma linguagem Que Tem muito sucesso É uma linguagem Que consegue De fato Bastante sucesso E eficácia Na sua comunicação Ora É Essa Esse modo de fazer A comunicação Inclusive Muitas vezes Eu gosto de pegar Alguns exemplos Ele vem em forma De conselhos De Admonestações De imperativos Nós recebemos Em casa Toda hora Mala direta Informação Pela televisão Que funcionam Como modos De determinação Do nosso comportamento Contra consumidores Eu tenho um exemplo aqui Que é bastante antigo Que eu já explorei bastante Que é do meu antigo banco Banco de Boston Não existe mais Então posso até Fazer referência aqui Sem nenhuma dificuldade Eu em 2001 Em agosto de 2001 Recebi uma carta Do banco de Boston Está aqui Eu vou ler para vocês Que na verdade Era atrás Do imperativo Alguns maqueteiros Acham que Fazendo imperativo O consumidor Se adequa Obedece Nós somos Como no Brasil Nós somos catequizados E sempre obedecemos muito A gente Talvez aceite isso Com muita tranquilidade Então eu vou ler a carta A vocês aqui Entre aspas Prezado cliente Olha que interessante Temos uma novidade Que vai aumentar Ainda mais A sua tranquilidade Infeliz O banco está se preocupando Comigo O serviço de proteção Ao seu cartão De crédito Banco de Boston Foi ampliado E a partir Do vencimento De sua próxima fatura Você contará Com um novo seguro Cartão múltiplo Banco de Boston Eu li e falei Para mim mesmo Não quero Mas continua a frase aqui Agora Olha que interessante Além da proteção Contra perda e roubo Do seu cartão de crédito Você terá a mesma proteção Para saques feitos Sobre coação E sua conta corrente Então eu falei Nossa Quer dizer que eu já vou ao banco E ele já sabe Que alguém vai colocar A arma na minha cabeça Então eu já estou garantido Banco de Boston Que tinha duas agências Em São Paulo E os postos Eram apenas dentro do banco Então já estavam preparando Revolver na minha cabeça E mais Com o seguro Cartão múltiplo Você contará Com um conjunto De cobertura De serviços Como renda Por hospitalização Levei o tiro Cobertura Por morte Decido então Invalidez permanente Fiquei paraplégico Em consequência do crime Está escrito aqui E olha que interessante Além de serviços de táxi Quer dizer que ainda fui Me arrastando para a rua E pedi um táxi Veja como penso em tudo O pessoal pensa em tudo Transferência inter-hospitalar Fui para o hospital errado Quer dizer Peguei o táxi Fui para o hospital errado E por fim Por apenas Três e cinquenta mensais Somente Um a mais Do que você paga atualmente Então eu já pagava Nem sabia E já lançaram Um na minha conta E aí é que Aí que vem a demonstração E o conselho Do nosso pai marqueteiro Esta é uma segurança Da qual você não deve Abrir mão Olha que conselho Se eu abrir mão Estou na verdade Sendo contra O conselho Estou recebendo Porém Caso você queira Manter apenas Os dois e cinquenta Basta que nos próximos Trinta dias Entre em contato Com o telefone Para cancelar Já puseram na minha conta Não é? Então os bancos Fazem muito isso Lançam na sua conta Um real O cálculo É um cálculo meramente De custo-benefício Lançam ilegalmente Na conta Um real Dos dez milhões De clientes Que dá um faturamento Ilegal De apropriação Em débita Típica De dez milhões De reais por mês E aqueles vinte E aqueles vinte ou trinta Consumidores que reclamaram O dinheiro O dinheiro O dinheiro sai da conta E a lucratividade Dessa grande quadrilha É fantástica Muito bem Isso aqui Até trago a documentação Como a gente é da área jurídica A gente tem que provar Então eu trago a documentação Para provar Muito bem Houve um tempo Houve um tempo Por mais absurda Que seja Olha A sociedade capitalista Contemporânea Matou o ditado Na verdade Os anúncios publicitários Mentem Os gerentes Dos bancos Mentem As recepcionistas Empresas de planos de saúde Mentem Os atendentes Aeroportos Mentem Aliás Uma longa lista De mentirosos Hitler Ganhou O mercado capitalista É hitlerista Quer dizer A ideia De que se pode mentir O tempo todo Acabou dando certo A base da comunicação É uma grande mentira Nós somos enganados O tempo todo Sem parar É Infelizmente O ditado se foi A verdade é que São gastos Milhões de reais Aliás Muitas centenas De milhões de reais Em publicidade E os demais Modos de comunicação De marketing Mas o produto em si Continua ruim Ou não funciona Como prometido Ou não atende A finalidade A qual se destinava Os serviços Estão péssimos Os atendimentos São de quinta categoria Nos aeroportos Nos hospitais Nos planos de saúde Mas A publicidade Continua gastando Milhões E milhões E milhões O assédio De fato Parece Digamos assim Insuperável Eu não ia mostrar Mas por acaso Eu tinha trampado aqui Um anúncio Só para ilustrar Infelizmente O que acontece Vocês lembram Do Sérgio Naya? Alguém lembra Do Sérgio Naya? Então Olha que lindo Edifício Palace Olha que bonito Edifício Era uma propaganda Edifício Palace O conceito De viver melhor Na barra Olha que legal Só esqueceu De dizer Que o prédio Ia cair O resto Estava muito bom É? Lito de areia Isso Perto da praia Você em breve Chegará no mar Enfim Então Esse assédio Não é um assédio Meramente direto Dirigido E dizendo Olha Estou te enganando O problema É que existe Toda uma tática Uma técnica linguística De trabalhar De um lado Com os desejos As necessidades Do consumidor E do outro lado As várias fórmulas Capazes de iludi-lo E fazer com que ele Acredite que ele possa Por exemplo Ganhar alguma coisa É por isso que todo mundo Joga na loteria Inclusive Moá Você não joga na loteria? Que no fundo No fundo Quem sabe, né? Será que é pra valer Uma loteria? Com certeza Eu tenho dúvida Olha Esse modelo Claro Esse modelo Não é um modelo novo Não é? Essa ideia De que existe Todo um processo De marketing De publicidade De merchandising Não nasceu No século XXI Aliás, o contrário Esse modo De produção capitalista E suas E suas fórmulas De De chegar No consumidor Elas tem Datas precisas Do século XX Especialmente A partir da Segunda Guerra Mundial Eu não vou Explorar isso aqui Por causa do meu tempo Mas E como eu tenho Que ainda falar Da questão Da publicidade infantil Eu quero dar um pulo Aqui A verdade é que Até o fim Dos anos 60 A sociedade capitalista Por incrível Que possa parecer Ela era Comedida Era Digamos assim Honesta Havia uma ética Se até o fim Dos anos 60 Havia uma preocupação Com o consumidor Eu Nos meus artigos Recentes Acabei de fazer Um artigo Para falar Do overbooking O overbooking É um estelionato Tente vocês Que tem um automóvel E vender um automóvel Para duas pessoas Diferentes O mesmo automóvel Veja o que vai acontecer O overbooking Foi institucionalizado No mundo inteiro Como modelo De venda De passagens Estelionato A céu aberto A céu aberto Está institucionalizado No mundo inteiro Eu fui ativo Aqui nos Estados Unidos E me surpreendi Que o overbooking Já está no sistema Da tela Na parede Já aparece O seu nome Lá É a fila Em que você está Porque já se É Não é de uma coisa Do balcão Que aconteceu De última hora Como as companhias Aéreas dizem Olha Deu o overbooking Não, não é que Deu o overbooking O overbooking Faz parte do projeto De venda Nas passagens O que é crime No Brasil é crime Nos Estados Unidos Eu preciso investigar Mas no Brasil é crime Vender do Duas vezes A mesma coisa Para alguém Estelionato Muito bem Esse sistema É um sistema Que vai Atordoando o consumidor A todo momento Ele é atordoado Porque ele precisa viajar Ele quer viajar Ele sofre ali No balcão Todo esse assédio Do sistema Que faz com que ele viaje E assim por diante Isso não era assim Nos anos 60 Não era assim Nos anos 70 Mas no momento Em que as grandes empresas Passaram a trabalhar Com um sistema Cada vez mais financeiro E não de qualidade Passaram a pensar As fusões Cada vez mais Com o sistema financeiro Na qual não se preocupa Se não há uma preocupação Com a qualidade Do produto Do serviço Muito menos Respeito ao consumidor Mas apenas com a Busca de cada vez mais lucros Com a perda de empregos E assim por diante Isso mudou Isso mudou Categoricamente A ética Passou a ser apenas Um discurso Eu até Em um dos meus artigos Eu faço uma referência A uma associação Que tem aqui em São Paulo Ali no Brasil Acho que é em São Paulo Que fala de ética Ele diz assim Quantas vezes Você já ouviu falar Dizer que o Brasil Não tem jeito Que a ética É uma dessas coisas Que não vingam por aqui E que o país Nunca vai mudar Tem muita gente Que vive repetindo isso Mas se você reparar bem São as mesmas pessoas Que compram produtos piratas Produtos sem nota Produtos de procedência duvidosa Pois é Enquanto a gente não mudar O Brasil não vai ter jeito mesmo Ético É assim que a gente deve ser E eu vou repetir Éticos É assim que os empresários Tem que ser Porque são discursos Feitos pelos empresários Mas cadê a ética Do lado do fornecedor Cadê a base verdadeira Da informação e da publicidade Que ele tem obrigação Constitucional no Brasil De respeitar Não existe Muito bem Como é que nós Podemos proteger então As crianças Se os adultos Estão tão Violados E aliás Grande parte dos adultos Está cooptada Com base nesse sistema De comunicações Nós Eu e o Malha Certamente Adultos De uma outra época Não sofremos O assédio da publicidade Dirigida a criança e adolescente No nosso tempo Isso não existia Como os consumidores adultos Foram praticamente conquistados Por esse sistema De sedução E enganação Há cerca de uns 20 anos Mais ou menos Houve uma mudança De direção Também Aliás Uma ampliação Da direção Também Para o público Infantil Claro que nem toda Nem toda culpa É do mercado Não é? Não há dúvida alguma Que quando se trata De criança e adolescente Não vamos dizer Que a culpa é só Da publicidade Ou do marketing Ou do mercado Há uma parcela De necessária Participação E diria Talvez em parte Culpa dos pais Na verdade Como até fiz a referência Em relação às crianças Talvez fosse muito importante Que O sistema legislativo Criasse normas Proibindo ou limitando A publicidade Dirigida ao público Infantil Mas na verdade Vejam só Essa questão Do marketing Que envolve as crianças Ela Está ligada Em larga medida A incapacidade Do próprio adulto Lidar Com a enganosidade Que faz com que Ele próprio Adquira produtos E serviços Como é que a gente Vai salvar as crianças Se os pais Estão enganados? Não é? Como é que nós vamos Proteger essas crianças Se os próprios pais Vivem a ilusão Desses dois mundos A ilusão Que na publicidade O mundo é perfeito O gerente Está sempre sorrindo A agência Está sempre vazia A tampinha do produto Sempre sai As pessoas Sempre tem prazer Quando tomam Algum produto Ou um serviço Os transportes Funcionam Até o metrô Funciona na publicidade Só quem não anda Em metrô em São Paulo Sabe que aquilo lá É um absurdo Mandar em metrô Em São Paulo Até o metrô Anda na publicidade Então Essa situação Claro Ela é em parte Uma incumbência Dos adultos Mas é um adulto Que já está Enganado Então como é que nós vamos fazer Para escapar disso? Veja O Deixa eu ver Tem um texto Que eu marquei aqui O documentário Da Stella Renner Que aliás É discutido O tempo todo Sem parar Sem parar Semanalmente Pela Lana O que faz muito bem Criança Alma do Negócio Nesse documentário Que é maravilhoso Aparece lá A maneira como As famílias Estão sendo afetadas Com esse Marketing Merchandise De publicidade Que atinge As crianças A quantidade De famílias Endividadas Adquirindo Bugigandas Para crianças É inacreditável A maior parte Dos produtos Oferecidos Para as crianças Não precisavam Sequer ser produzidos Tanto mais Vendidos E as famílias Especialmente As famílias Que não tem Muita composição De renda Tem baixa renda Tem dificuldade De adquirir Essas bugigangas Bugigangas Que os filhos Logo abandonam Porque não tem Nenhuma função Eu quero Aqui até fazer Uma referência A minha mulher Pedagoga Claudia Calmon Que está aqui Que nesses quatro anos Me ensinou muito Da relação De pais e filhos Ela que tem Uma escola Que ela é uma grande Uma escola infantil Maravilhosa Chama-se Oak School Na vida sumária Merchandise A Cláudia diz o seguinte Isso aqui está Num artigo meu A relação De pais e filhos Passa a ser intermediada Por objetos Produtos adquiridos Com sacrifício Ou não Se for com sacrifício Acresce-se A intermediação Feita pelo objeto O sentimento de culpa As crianças De seu lado Aprendem a se relacionar Pedindo coisas E os dois lados Trocam muitas vezes A atenção E o carinho Por produtos Na verdade O que o marketing Que vai as crianças Dirige-se as crianças Faz É um jogo sujo É um jogo sujo Porque joga Pais Contra crianças Adolescentes Contra os pais Lá naquele No vídeo Da Stella Renner Tem uma publicidade Que mostra Um anúncio De TV Com um boneco Voando Em cena O boneco Está voando É um anúncio De boneco Dirigido a crianças De 3, 4 anos De idade Embaixo Em letras minúsculas Essa tentativa De escapar Da punição criminal Que fazem alguns Advogados equivocadamente Embaixo Em letras minúsculas Aparece Meramente ilustrativo Bem pequenininho Meramente ilustrativo Eu diria Pode até ser grande Criança de 4 anos Não lê Como regra geral Se tivesse estudado Com José Pacheco Na escola da ponte No Porto Talvez lesse Mas não lê Então vejam só Aparece meramente ilustrativo Quer dizer O boneco não voa Só na publicidade A criança vê o anúncio Com 4 anos 3 anos E pede o brinquedo O pai Constrangido Compra Compra o brinquedo Para a criança E a criança frustrada Vê que o boneco Não voa E aí culpa o pai Como é que o pai Vai explicar Para uma criança De 4 anos Que trata A publicidade Enganosa Que o texto Meramente ilustrativo Olha Meramente ilustrativo Como é que a criança Vai entender o que é isso Esse é um jogo sujo É um jogo pesado Está passando atualmente Uma publicidade Na Claro Na televisão Que faz um jogo sujo Exatamente assim Não sei porque o Conar Não tira do ar Mas está lá Uma publicidade Da Claro Que coloca um adolescente O pai vai buscar O adolescente Na festa Todo mundo sabe Que adolescente Odeia que pai Vai buscar na festa Pai tem que ficar Esperando na esquina Não é verdade O pai chega E o menino Na frente De todos os amigos Abraça o pai Assim abraça muito o pai Já viram E aí o pai Fica surpreso E a Claro fala Conquiste seus filhos Dê um claro para ele Quer dizer que é isso Quer dizer que nós Conquistamos nossos filhos Se dermos um claro Para ele É isso Publicidade abusiva Criminosa Do artigo 67 É publicidade abusiva No entanto Está passando aí Essa situação Compreendida Por aqueles Que entendem De técnica De manipulação De linguagem Digital e analógica Como diria o Hitler Passa Porque entender De técnica Não quer dizer Que seja por bem Ou por mal Vamos de novo Lembrar a Alemanha nazista Expoentes De literatura Até Heidegger Foi enganado por Hitler Até Heidegger Vejam O fato de se conhecer A técnica Não significa Que se deva fazer Então Essa Esse material Que envolve Pais e filhos E publicidade Envolvendo as crianças Infelizmente Gera um Digamos assim Um reforço Do recalque Dos problemas Que os pais Têm na educação Com os filhos Os pais Trabalham o dia inteiro Têm dificuldade De acompanhar Os filhos na escola Têm dificuldade De acompanhar A lição De casa Os filhos Aprendem Pragmaticamente Rápido A pedir coisas Os pais Ou porque Não tiveram Na infância Querem dar Para os filhos Ou porque De fato Não existiam Os produtos Na nossa infância Não existia Essa quantidade De coisas Sendo oferecidas Muito menos Essa quantidade De mugigangas Hoje em dia Para a minha decepção Eu vi nessa última Páscoa Que as crianças Não querem mais Comer chocolate Chocolate faz bem Não a quantidade De chocolate Se dá na Páscoa Mas comer chocolate Todo dia Faz bem para a saúde É um bom alimento Do chocolate As crianças No entanto A pergunta que se faz É como é que nós Vamos fazer isso Como é que nós Vamos modificar Esse padrão De oferta De produtos E serviços E como é que os pais Vão conseguir vencer Essa batalha Ardoa contra Este mercado Antiético Que aliás É mentiroso Infelizmente E parece que Com essa vigilância Enorme Que por exemplo O PROCON faz A LANA faz O IDEC faz As associações fazem Nós Consumeristas Fazemos O tempo todo Sem parar É uma luta incessante Uma luta incessante Contra esse mercado Até que um dia A gente adquira Uma consciência Capaz De permitir Que nós De fato Digamos não A essa sorte De manipulações Que apareçam no mercado Quem sabe A gente possa ter A consciência E só para terminar Tormaleiros E que o meu tempo acabou A consciência Desta consumidora Que escreveu um texto Que eu vou ler a vocês Para a Hanner Aquela academia de ginástica Não sei se vocês já viram Isso aqui Roda na internet Eu imprimi Adaptei Há alguns anos atrás A academia Hanner Colocou um outdoor Na cidade de São Paulo E nesse outdoor Aparecia uma mulher Muito bonita No corpo de sereia E uma baleia E o outdoor dizia Neste verão Qual você quer ser? Sereia ou baleia? Uma mulher Muito ofendida Escreveu um e-mail Escreveu um texto E mandou para a Hanner Eu vou ler para vocês O texto da mulher Abre aspas Ontem vi um outdoor Da Hanner Com a foto de uma moça Escultural de biquíni E a frase Neste verão Qual você quer ser? Sereia ou baleia? Eu respondo Baleias Sempre estão cercadas De amigos Baleias Têm vida sexual Ativa Engravidam E têm filhotinhos Fofos Baleias Amamentam Baleias Nadam por aí Cortando os mares E conhecendo lugares Legais Baleias Têm amigos Golfinhos Baleias Comem camarão A beça Baleias Esguicham água E brincam muito Baleias Cantam muito bem E têm até CDs Desgravados Baleias Baleias São enormes E quase não têm Predadores naturais Baleias São bem resolvidas Lindas E amadas Sereias Não existem Se existissem Viveria uma crise existencial Sou um peixe Ou um ser humano Não têm filhos Pois matam os homens Que se encantam Com sua beleza São lindas Mas tristes E sempre solitárias Querida Hanner Prefiro ser baleia Muito obrigado Coloca tudo no final Ou já É No final menor No final menor Então antes do nosso intervalo Quantos minutos? Quinze minutos Para depois nós ouvirmos O jornalista Edgar Rebouças Um intervalo de quinze minutos Eu quero consignar a presença De dois juízes Da Infância e Juventude Aqui presentes Os dois trabalham comigo Na coordenadoria Da Infância e Juventude A Renata Bittencourt Juíza da Infância e Juventude Da Lapa E o Samuel Caracin Juiz da Infância e Juventude De Osasco E é com o Samuel Caracin Que nós estamos levando O Poder Judiciário Para a Cracolândia Nos próximos dias Começamos a trabalhar lá Então vamos ao nosso intervalo De quinze minutos Depois voltamos Boa noite Muito obrigado Doutor Malheiros Doutor Alexandre Por ter feito o convite A Escola de Magistratura Por estar abrindo esse espaço Para esse debate Que é tão interessante Porque é um debate Sobre Comunicação E em geral A gente não vê debate Sobre comunicação Na mídia não há debate Sobre comunicação Ou Em programas de televisão Vocês já ouviram Discutir alguma vez Sobre Publicidade Novela Conteúdo de novela Conteúdo jornalístico mesmo Tem Observatório da Imprensa Que passa as terças-feiras A Cultura retransmite Tem na TV Brasil Ver TV Na Escola Video Show Video Show É um programa Que fala sobre Televisão Fora isso Não temos mais Então Não há espaço Na mídia Para falar da própria mídia Infelizmente Também não há espaço Entre os próprios profissionais De mídia Para falar da mídia E toda vez Que começa a se falar De mídia Se aprofundar Um pouco mais Principalmente Nessas questões Mais espinhosas Como a questão De regulamentação Jornalistas Publicitários Sempre escorregam Não, mas isso daí Envolve outras questões Regulamentação É censura Existe um discurso Muito fácil Sobre isso E acaba que a gente Não consegue discutir Na universidade Se discute mais Infelizmente No legislativo Discute-se muito pouco E no judiciário Nada Exceto casos isolados Como a gente tem Aqui em São Paulo Mas Alguns magistrados Apenas Que tem uma compreensão Sobre essa questão da mídia Então É muito interessante Trazer esse debate Para dentro da escola Paulista de magistratura Porque Acredito que todos aqui São interessados Na área do direito Ou da área de comunicação Mas no fundo São todos consumidores E que vão ter Essa oportunidade De falar de mídia E que daqui em diante A gente tenha Cada um de vocês Leve Para Seus grupos Expanda isso Podemos discutir Sobre mídia E não simplesmente Falar da Cristiane Torlone Que vai brigar Com a Ilha Cabral Aliás está passando agora A novela Quem está aqui perdendo Então temos Temos que falar Sobre mídia O caso é esse Não é tabu Falar de mídia Então agradeço muito Por estar aqui E eu quero me apresentar Assim Meu lugar de fala Eu sou jornalista De formação Como apresentaram aqui Mas eu já não atuo No jornalismo diário Eu atuei quase 10 anos Já não atuo Há 16 anos No jornalismo diário Então Eu não estou mais aqui Como jornalista Apesar de continuar Sendo jornalista Mas eu atuo Como professor E pesquisador Na área de Políticas de comunicação E aí tem um Dado interessante Por que eu entrei Nessa história Eu não sou do direito Eu não sou da publicidade Eu não sou da área De psicopedagogia Nem de trabalhar Com infância Mas eu trabalho Com regulação E regulamentação Dos meios de comunicação Que poucas pessoas Pesquisam isso No Brasil E internacionalmente Também E eu entrei Nesse assunto Há alguns anos Quando estava em tramitação Um projeto de lei Na Câmara dos Deputados Que era do deputado Luiz Carlos Raul Que fazia uma adequação Ao artigo 64 Do Código de Defesa do Consumidor Quando falava Da publicidade Enganosa e abusiva E colocava A proibição completa Da publicidade Para a criança E isso vinha Se arrastando Desde 2001 Completar agora em dezembro Dez anos Que esse projeto Está se arrastando E eu comecei a ver Como é que um projeto Fica tanto tempo parado E não temos como Colaborar com isso E como eu tinha Uma experiência internacional De observação De políticas De comunicação Eu ofereci Para a Comissão De Defesa do Consumidor Da Câmara dos Deputados Um estudo Sobre a regulamentação Da publicidade No mundo Então eu fiz Um vasto panorama Sobre como é A regulamentação Da publicidade Em outros países E fazer um comparativo Com o Brasil E isso Ganhou uma certa Publicidade Na época Foi difundido Saiu na Folha de São Paulo Alguma parte Desse estudo Foi incorporado A um substitutivo Acabou dando Então eu entrei Meio de E eu não queria Continuar nessa história Não sou da publicidade Como eu já falei Mas Nas políticas de comunicação Eu vi que eu podia Dar uma colaboração Nesses estudos E estou aqui hoje Para tentar Dialogar com vocês Sobre isso Eu sou professor Da Universidade Federal Do Espírito Santo E da Universidade Federal De Pernambuco Onde atuo Em disciplinas De legislação E ética Na publicidade No jornalismo E na televisão E nos estudos Sobre indústrias Mediáticas E culturais E quando eu Trabalho com meus estudantes De publicidade Sobretudo Eu sempre brinco Com eles assim Vocês tem 42 disciplinas Para dizer Como que se faz E uma para dizer Como não faz Que seria A disciplina De ética Legislação Mas existe Lei sobre Publicidade Existe ética Não Tem o CONAR Resolve tudo Aqui no Brasil Então não temos Que ter essa preocupação E eu tento Ir um pouco mais A fundo Com meus estudantes E com meus Colegas publicitários Também Colegas da área De comunicação Tentando criar Mais grupos De pesquisa Sobre isso Então fico muito feliz Se a partir daqui A escola de magistratura Começar também A incrementar Mais um aprofundamento Desse debate E para atender Esse convite de hoje Eu preparei uma fala Sobre exatamente A questão De um discurso Que permeia muito A questão Da publicidade Para a criança Que é o discurso Da autorregulamentação Então Para que Seria necessário Fazer Alguma Norma Alguma legislação Se já existe Autorregulamentação E no discurso Diz que funciona Muito bem Então Vou tentar Mostrar um pouco Como funciona A questão Da publicidade Para a criança E como Que funciona Esse discurso Da autorregulamentação Que eu Já queria apresentar Para vocês aqui E o título Que eu dei Já é um pouco Provocativo Em cima disso É sobre O engodo Do discurso Da autorregulação Engodo Mesmo No sentido Etimológico Do engodo A isca Para enganar As pessoas Enganar o peixe Você faz o engodo Para pegar o peixe Ele achando Que é uma minhoca Mas não Tem um anzol E por trás E o discurso Faz parte De um engodo De um engodo Para a sociedade brasileira Para o judiciário Para o legislativo Acreditar que Não precisa Discutir isso Porque Já temos A autorregulamentação Que já se ocupa Que somos A representação Da sociedade E eu gostaria De conversar Um pouco Sobre isso Com vocês E para começar Eu queria pegar Uma frase De uma entrevista Que o Milo Fernandes Deu ao estado De São Paulo Que é bem Provocadora também A publicidade É essencialmente ruim Porque não tem Nenhum compromisso Com a verdade O desembargador Que me antecedeu Fez um destaque A isso também A questão De que a publicidade Não trabalha Com a verdade Não é tão assim Não é tão radical Como o Milor Afirma Mas esse compromisso Com a verdade É muito questionável Já que a verdade É um conceito filosófico O jornalista Trabalha com a verdade Nem tanto A justiça Trabalha com a verdade Nem sempre Então Será que A publicidade É quem trabalharia Com a verdade Oferecendo produtos De qualidade Que você necessita Na opinião do Milor E vários que Acreditam também nisso Não Trabalha com Não trabalha com a verdade Mais ou menos Para situar Onde que a publicidade Está nesse jogo todo Eu peguei Alguns princípios Que é o princípio Básico do marketing Qualquer um Que já teve Alguma noção de marketing Conhece Um cara que é o papa Do marketing O tal do Philip Kotler E ele criou Lá o princípio Dos quatro P's Então qualquer Coisa Esse microfone Essa câmera Esse aparelho Passa por Produto Ponto Preço Promoção A publicidade Está no último P Na questão da promoção A publicidade Não se interfere Lá no produto Onde vai ser vendido Esse produto Qual o valor Desse produto Mas sim Como promover Esse produto Para que as pessoas Adquiram Esse produto E aí eu fui Dar um passo Anterior De onde que vem A lógica Do modo de produção Capitalista Que o professor Também Lembrou E aí Vou mais atrás É um princípio Teorizado Marx Sustentou muito bem Isso Que ele fala Temos o modo de produção Distribuição Circulação E acumulação A publicidade Está na acumulação Perdão Está na circulação Onde você fabricou Você distribuiu E você colocou Esse produto Para circular E esse produto Vai virar dinheiro Que vai fazer Mais produtos Então Essa é a lógica Da máquina Do capital Só que existe Um outro modo Dentro do capitalismo Que não é muito lembrado Dentro do sistema capitalista Mas que o Marx Dava a referência disso Lá quando ele Teorizou Sobre como que funciona A máquina O Adam Smith Também tinha falado Um pouco disso Que é o modo De regulação O mercado Não pode funcionar Por conta própria Mesmo o Adam Smith Quando falava lá Da feira livre Não era tão liberado Assim Porque existia Dentro da feira livre Um certo acordo E um acordo Também Da prefeitura Liberar Da prefeitura Da cidade Liberar Que a feira Seria naquela rua E não em outra rua Então tinham Alguns mecanismos De regulação A não regulação Provocou A queda da bolsa Em 29 A não regulação Nos Estados Unidos Recentemente Provocou Essa quebra Toda em 2008 Tanto que No discurso Do Barack Obama A primeira coisa Que ele fala Precisamos Que o Estado Reassuma Seu papel Temos Que regular Para acompanhar E aí nós temos Na nossa Constituição Vários princípios Que são regulados No nosso ordenamento Temos Mas na comunicação Não Falar de regulação Na comunicação No processo de comunicação Cai sempre No discurso De uma ditadura Recente Que é a censura Tem nada A eco-censura Regulação É algo Que é necessário Para o modo De produção Capitalista Dentro dos estudos Da publicidade Existem E de como fazer Publicidade Para a criança Existe A presunção De alguns mercados Possíveis Que é mais ou menos O seguinte O mercado primário Que é a criança Como consumidor Com a sua mesada E os cálculos Do mercado São feitos Para saber Quanto que é A mesada E fabricar Os produtos No valor Da mesada Então A boneca Mais popular Da história Do mercado De brinquedos Custa 10 dólares O boneco Que não é mais O namorado dela É o Ken Mas o Max Steel Custa 10 dólares Então No Brasil Quanto custa Uma Barbie A básica A quase peladinha Que já vem Até com a roupa De balarinazinha Mas tem a Suzy Para quem não tem Tanto dinheiro Mas se você não tiver Dinheiro E quiser comprar Aí tem a Polly Que é pequenininha A gracinha Linda A Polly Mas o mercado É feito pensando Nessa mesada Mas a mesada Não é só para o brinquedo É para A venda do doce Do lanche Do refrigerante Do presente Porque criança gosta De dar presente também E gastar A mesada com isso De influência Como que Direto ou indiretamente A criança Pode influenciar Seus pais A comprarem Pela ordem Nas pesquisas E pesquisas Feitas pelo mercado Para entender Como é que isso funciona Comida Bebida Diversão Automóveis Automóveis Está em quarto lugar Por que será que A gente vê tanta publicidade De automóvel Para criança Com criança Estão lembrando Aqui mais ou menos As publicidades São para criança São com criança Sim A criança tem um poder De influência muito grande Tem até Nos estudos A gente chama isso De neg factor É o fator amulação Fator de instação De sala Compra mãe Compra Compra E aí se você não comprar E o pai Da sua coleguinha comprar A mãe da coleguinha comprar A mãe é legal Mas o seu pai É um monstro Porque não deu O brinquedo Que você estava querendo Ou não comprou O carro Que tinha os bichinhos Ou o carro Que a criança Pode dirigir E tem o mercado futuro Também Que é a questão Da fidelização Da marca Bancos Fazem muito isso Temos publicidade De bancos Que usam crianças Usam elementos De crianças Esse mais recente Do Bradesco Que eles fizeram lá O casamento Da Iva Com o O O O O O O O O Que é o novo personagem Do Bradesco Lembram da Iva E O Oli Então Ela É um personagem Que é um cachotinho Igual ao Oli Mas que tem a cara Da Iva Que é a namorada Então o filho Do Oli Com a Iva É o garoto propaganda Do Bradesco Atualmente Até que a gente Sondasse E o Bradesco Comprou Os direitos De fazer isso Bancos também Eu gosto muito E companhias aéreas Porto de gasolina Essa fidelização Por que Daqui a Dez anos Quando esse menino Vai abrir uma conta No banco Vai abrir onde Naquele que tem Os bichos Poupançudos Então o mercado Não está só também No capitalismo Mas o estado também Se vale dessas técnicas Para garantir isso O caso da caixa É bem típico O principal autor Dessa área É um cara chamado James McNeil Que é um psicopedagogo E Que se especializou em marketing Nos Estados Unidos E ele dá o mapa da mina De como Conquistar esse público E os estudos Ele vem fazendo Desde os anos 60 Sobre isso E hoje É um grande especialista Na área Ele diz o seguinte Uma parte De um dos livros dele Não sou bem O que se passa Entre as idades De dois meses E dois anos Mas é nesse exato Ápice de tempo Que nasce o consumidor É ali É ali que a gente pega Porque ele não tem nada E ele quer tudo O que você der Ele aceita Mas o que ele vê Ele quer também É uma grande esponja Adquirente Crianças são os mais ingênuos Dos consumidores Tem o mínimo Por isso Querem o máximo Então estão no momento exato Para a gente fisgar Os mecanismos de controle Dessa criança Para saber o que é certo O que é errado O que é programa O que é publicidade Não existe E aí Eu venho com a minha contestação Sobre Esse mercado Essa Essa enxurrada De publicidades Feitas para criança Mesmo de produtos Que não são para criança E a base Do que eu preparei aqui São nesses quatro pontos A retórica Do discurso escudo Que A defesa Da liberdade de expressão De que Não podemos Ter censura Mais no país E qualquer tipo de controle Seria censura A criação desse tal Neologismo Da liberdade de expressão Comercial Que não existe Nada do ordenamento Jurídico Nacional Sobre isso Nos Estados Unidos Tem uma referência lá E está até nessa revista Que vocês tem Da Fundalex Um texto do Igor Biltz falando Onde nasce isso No Canadá também Tem uma decisão Da Suprema Corte Falando de liberdade De expressão comercial Mas No ordenamento jurídico Brasil Não existe Nenhuma expressão Sobre isso Apesar de alguns Advogados Do mercado Publicitário Começarem a Repercutir Esse conceito Como se fosse Uma verdade Já quase Constituinte Aí E por último A questão do Prejuízo Pro mercado Ah Se houver Regulação Acaba-se o mercado A gente vai falar Um pouco disso também Sobre Primeira retórica Do discurso Escudos Contra a liberdade De expressão Vamos começar Pela constituição Que eu acredito Todos vocês aqui Conhecem muito melhor Do que eu Já que são Da área de direito Quem aqui Não é da área Do direito Então Estamos juntos Nós Quatro aqui O resto Entende muito melhor Isso aqui Do que Todos são iguais Sendo que alguns São mais iguais Do que outros Mas tudo bem Todos são iguais Perante a lei E tal E aí tem lá No nosso Inciso 32 O código de defesa Do consumidor Promoverá A defesa Do consumidor Isso foi previsto Lá O constituinte E aí Ocorre Lá no artigo 37 Sobre publicidade Abusiva Que se aproveite Da deficiência De julgamento De julgamento Experiência Da criança Então a criança Qualquer que seja A etapa da criança Então até os 12 anos Incompletos Ela não tem discernimento Para analisar Na publicidade Então a princípio Qualquer publicidade Seguindo A letra da lei Qualquer publicidade Que é direcionada A criança É abusiva Mas só que a gente Não vê isso Em várias decisões Judiciais Lá no artigo 22 Compete Privativamente A União Legislar Sobre Propaganda Comercial Está claro Tudo bem Que é o último Dos incisos Lá das competências Da legislação Da União Mas A propaganda Comercial Tem sim Que ser Regulada Tem que ser Legislada Mas alguns Conselheiros De publicitários De anunciantes De agências Fala assim Não, mas Isso daí passou Não Considera muito não Não é assim Que faz Quando Tem uma mudança Na lei Existia Agora não existe mais A gente deixa lá Para dizer que existia Lá no 227 Que todos aqui Conhecem muito bem também Develo a família Sociedade Estado segurado Absoluta prioridade Se é com absoluta prioridade Não existe Sequer colisão De direito Ou existe Porque É o único item Que tem na constituição Que fala Absoluta prioridade Então é absoluta prioridade Sobre Qualquer coisa Sobre liberdade de expressão Jornalística A constituição Fala jornalística Não fala comercial Mas a gente tira isso aí também Alguns Eu já vi isso Em debates Que participei Dos conselheiros Mas isso é relativo Há juristas Que entendem Que isso Essa prioridade É relativa Então Mudaram a constituição Ou há Constitucionalistas Que Não estão lendo Como eu li De repente A deficiência é minha Eu não sou da área do direito Pode acontecer Mas a constituição Não foi feita Para quem é do direito Ler A constituição Foi feita Para todo cidadão Lá no 220 Onde fala Especificamente Sobre comunicação Temos um capítulo Sobre a comunicação Na constituição Isso é um grande avanço Não pode ter Nenhuma forma De sofrer Qualquer restrição Vírgula Observado Disposto Nessa constituição Mas tira essa parte Também Então não pode ter Nenhuma restrição Está claro Não pode ter restrição Qualquer restrição Que tiver A censura E logo no outro Que fala Estabelecer Meio legal Se garante A pessoa A família Possibilidade De se defender De programas E programações Bem como Propaganda de produtos Práticas e serviços Nocivos à saúde Então Uma publicidade Que comprovadamente Cientificamente Leva A uma criança A se tornar obesa Porque consome muito Aquele produto É nocivo à saúde Como defensivo agrícola Como medicamento Alimento também Tira essa parte Não precisa Lembrar disso não Tira logo tudo Esse artigo 220 Esse inciso Segundo Aí vamos Pro 221 Onde está lá também A produção De programação Tem que ser Finalidades Educativas Artísticas Culturais Informativas Respeito aos valores Éticos Regionalização Estabelecidos em lei Que lei? Está tramitando Desde 91 É um projeto de lei Da Gendila Feghali Estabelecendo Programação regional Com publicidade regional Jornalismo regional Tudo bem Aqui em São Paulo No Rio Está em muita produção regional Fora desse eixo Nada regional É só Uma reprodução Do que é produzido Em São Paulo E Rio E como Tudo isso Não tem Vivemos Num país Que não tem Muita ética E tal E as pessoas Não dão muito valor Não conhecem as leis Para que? Nós entendemos Muito melhor Isso escutei Em uma audiência pública Na Câmara dos Deputados Nós estendemos Muito mais De publicidade Do que O senhor Deputado Peraí O deputado É representado Por que ele pode Não entender Bolifas de publicidade Mas aqueles 513 deputados Estão lá Bem ou mal Estão nos representando Inclusive o tio Lirica Que vocês votaram Pode entender Eu não De publicidade Mas Eu tenho que confiar Neles Mais do que Naquele sujeito Que se apresenta Lá como sendo O guardião Dos interesses Da sociedade O grande problema Que acontece Hoje em dia É a questão Da censura do Estado Que é pensada Então qualquer ação De regulação Controle Da sociedade Ou do Estado É taxada Lá como censura Mas o que a gente vive E o professor lembrou bem Principalmente a partir Dos anos 70 80 É uma grande censura Do mercado O mercado É que diz O que Vai sair no jornal Não vai 75% Do faturamento De um jornal Vem do anúncio Não vem da banca Quem é o cliente Do jornal É o leitor Não Isso é histórico Desde o início Dos jornais Os jornais São para atender É um jornal de anúncio A gente paga Para ler o anúncio Entremeados Com notícias Na televisão A mesma coisa O produto A venda Não é o que está escrito O produto O produto A venda Não é a Freixão Torlone Ou a Lília Cabral O produto A venda É a quantidade De pessoas Que está assistindo A novela A quantidade De pessoas Que lê O jornal É isso Que é vendido Para anunciante E não A liberdade De expressão Está lá Na primeira emenda Da constituição americana E engraçado também Que eu já participei De um debate No senado Onde Uma pessoa Ao meu lado Falou assim Mas nós temos A primeira emenda Que garante a liberdade Nós quem Temos a primeira emenda Está na primeira Que primeira emenda Primeira emenda A constituição A primeira emenda A constituição Acho que fala Sobre o salário Reajuste do salário Dos deputados Senadores Constituintes Mas na constituição americana Que eles criaram A primeira emenda Porque eles Viram que deixaram De fora Da constituição Aquilo que na Inglaterra Já garantia Na Inglaterra Tem lá Aquela esquina Lá Do Hyde Park O Spit Corner Onde qualquer cidadão Pode chegar lá E falar o que bem entender Da rainha Do príncipe De Abacuado E ali ele não pode ser preso Se ele falar Na outra esquina Vai pro Chilindró Mas ali naquela esquina Ele pode falar o que ele quiser E os americanos Se esqueceram De deixar essa brecha Pra liberdade de religião Liberdade de imprensa Liberdade das pessoas Se manifestarem Aí fizeram logo A primeira emenda Pra garantir isso E tá lá Até hoje A primeira emenda É o que faz com que O sistema americano Seja bem liberal Mas essa primeira emenda Vai que o Washington Não continua E a gente tem que falar mal Do homem Do homem e do cidadão Do homem e do cidadão De fazer isso Declaração dos direitos humanos 48 Todo indivíduo Todo indivíduo tem o direito A liberdade de expressão Receber e transmitir informações Quem mesmo? Indivíduo Meu grande questionamento aqui É em que momento Que houve essa expropriação Da comunicação Da liberdade do cidadão Do indivíduo Do povo E passou isso Pra mão das empresas de mídia Houve uma expropriação Do espaço público Quando Ah, não precisa mais As pessoas debaterem na cidade Na Ágora Nos cafés A imprensa já debate os assuntos Já fala de tudo A imprensa A gente lê no jornal A gente já sabe O que tá acontecendo Sim Não sabe o que tá acontecendo A gente sabe o que Aquelas pessoas Que escreveram o jornal Querem que a gente saiba E aqueles que estão anunciando Querem que a gente saiba também A partir desse momento Isso aconteceu ali No final do século XIX O espectador Quer dizer, o povo O cidadão Passa a ser um coadjuvante Nessa história Passa a ser um produto da venda Aí agora eu vou pro ponto Das promessas da autorregulação Que é um discurso Que é muito fácil E difundido aqui no Brasil Aí eu fui tentar entender Quem é que faz essa autorregulação Isso tá nos dados do CONAR Podem acessar É aberto É muito interessante isso Então tem lá O CONAR Foi fundado Por Anunciantes São brasileiros anunciantes Veículos de comunicação Então Rádio e televisão Jornais e revistas E outdoor Que são os veículos E Agência de publicidade Não é um Um grupo de publicitários Esse também é um outro Meandrozinho Não é um código Um código deontológico Dos publicitários É um código deontológico Dos donos de agência É um código deontológico patronal O dos jornalistas É um código deontológico Dos jornalistas Apesar de ter um código deontológico Da Associação Nacional de Jornais Associação Nacional de Revistas O código deontológico Dos advogados É dos advogados Não somos escritórios de advocacia O código deontológico Dos médicos É dos médicos Não somos hospitais Da Associação de Hospitais Mas no caso da publicidade A gente tem um código deontológico Que é feito Pelos anunciantes Veículos E agência de publicidade Que tem essa composição aqui Muitos anunciantes Entre seus 351 membros Tem muitos anunciantes E dentro do CONAR Tem um conselho Um conselho Que discute As representações que chegam Vota Ignora algumas Arquiva Dá recomendações Para mudança De conteúdos Normalmente Um conselho Um conselho De instância De recurso De decisório De debate De temas profundos Tem quantos membros O pleno tem quantos O pleno aqui de São Paulo Tem quantos 360 Desembargadores Transembargadores Que se reúnem Para discutir E esse pleno Se divide Não Não 25 Por que? Desses Desembargadores Os 25 Eles vão Com uma instância De recurso Discussões Sobre E já dá muita confusão Em 25 Não dá? Muito bem Imaginamos então Em 152 152 Com essa composição Onde os anunciantes Já não são mais maioria A maioria vira Os veículos Tem anunciantes Tem agências Tem uma representação Da sociedade civil Ali Chamada de sociedade civil A convite Do E De publicitários Também recentemente Foi incluído Foram incluídos Publicitários O pessoal da área de criação Então Peraí Quais são os interesses Discutidos aqui? Será que lá Nesse anúncio da Claro Como o senhor citou A Claro É um dos membros E a Claro Tem representação No No conselho Não sei se tem Pelos nomes Não dá pra saber Quem é representante De cada empresa Mas será que Qual vai ser a posição Da Claro? Ele vai agir como advogado Da causa ali Ou vai agir como juiz? Esse que é o ponto Se ele é parte Ele não poderia Fazer parte Das discussões Mas ele é membro Desse vasto conselho A última reunião Dá pra ver pelo site Também A última reunião Teve 44 presentes Eu acho Uma série De deliberações Um outro ponto Também que é muito interessante A questão Do prejuízo Ao mercado Então Se regularmos A publicidade Pra criança Isso acaba Com o mercado Então Não vai ter mais Fábrica de brinquedo Não vai ter mais Agência de publicidade No país Vai falir Com as empresas De mídia Porque A publicidade Pra criança Tem essa expressão Toda E a gente Precisa dela Vai acabar Com as empresas De alimento De refrigerante Esse é o argumento Do grande prejuízo Ao mercado Que seria Qualquer tipo De regulação E aí eu fui tentar Entender também Que prejuízo Que seria esse Então vamos lá Pra ter uma ideia Então como vocês São da área do direito Não são da comunicação Eu trouxe pra cá Um dado da área De comunicação Que é o valor Da inserção comercial Pra gente ver Do que a gente Tá falando Desse prejuízo Então Peguei A empresa líder A TV Globo Uma veiculação nacional Vocês tem mais ou menos Ideia assim Quanto custa 30 segundos Então vamos lá A novela 1 Que é a novela da 6 Para colocar um anúncio De 30 segundos Esses são dados De fevereiro A última vez Que eu consegui acessar Esses dados Da tabela 161 mil reais Pra botar um anúncio De 30 segundos A novela da 6 Então se for pra botar Um anúncio De Do gol Um carro O gol Quantos gols tem que vender Pra pagar aqueles 30 segundos Quanto custa um gol 30 mil É muito gol E isso Isso não tivesse custo nenhum Pra produção do gol Nas peças Equipamentos Mão de obra E tal Na novela 2 Que é a novela da 7 Que agora Dá 7 220 mil Na novela 3 Que é a novela das 9 380 mil Um anúncio Um anúncio Só pra passar hoje A noite E não passar nunca mais 380 mil Se você fizer um plano De passar várias vezes Eles até tem um desconto Mas se for pra passar Uma vez só 380 Tem um desconto Mas o desconto Também não cai No bom dia 42 mil Ah, isso é baratinho A parte de jornalismo Peguei primeiro a Ficção Que é o grosso Jornal hoje 100 mil Então se a escola De magistratura Quiser fazer Uma publicidade nacional Pra falar dos trabalhos 100 mil Ali Pum Que paga Dois anúncios Pagam um mês Da Sandra Nemberg Um mês O salário dela Salário de 200 mil Salário não Porque é PJ Tem jornal nacional 381 mil Um anúncio É mais do que O que recebe William Bonner Em um mês 30 segundos pagado Então peraí É um É um grande mercado É muito dinheiro Né É uma Parafernada enorme Para se Ocupar 30 segundos Será que é Esse valor mesmo Né Tem essa representatividade Toda Quem são os Grandes anunciantes No país Pra gente entender Como que esse Mercado Movimenta Casas Bahia É o maior anunciante Do país No ano passado Segundo o Ibope Casas Bahia Gastou em mídia Não é em produção De mídia Não é em veiculação 3 bilhões E 95 milhões 3 bilhões É isso mesmo Bilhões De reais Casas Bahia Que é o maior anunciante Já tem 4 anos Casas Bahia É o maior anunciante Unilever Que tem uma Vasta gama De produtos Hyundai Ambev Caixa Aí você juntar O governo Caixa Petrobras Banco do Brasil Tem um volume grande Também Mas o Ibope Apresenta Separadamente Desses daí Não temos Grandes anunciantes Da área De infância e juventude Um outro ali Coca-Cola Mas é mais Um produto genérico Pega outras Áreas também Ah claro Não, claro É pra adulto Claro que claro Não é pra adulto Claro é pra criança Qual é pra adulto? Mas as crianças Querem o último modelo Viu? E assim por diante Essa fragilidade Do discurso Vem do seguinte O investimento Publicitário No ano passado Somado Todos esses Grandes Anunciantes Foi de 76 bilhões De reais Foi o que foi Gasto Em publicidade Em veiculação De publicidade Sem a produção No ano passado Dependendo da variação Do dólar Isso eu peguei de hoje Representa 2,5% do PIB É muito dinheiro Pago em veiculação Então é um mercado Realmente Que se perder Esse bolo todo De dinheiro Vai falir Tem Empresas Que realmente vão falir Mas eu fui tentar Pinsar dali Os setores Que seriam mais específicos A questão de Criança e juventude De alimentos Em geral É gasto 2,3 bilhões Em publicidade Em veiculação Em publicidade De alimentos É muita coisa É dinheiro Para o dedão Mas isso representa Apenas 3,1% De faturar 3% E os fabricantes A Nestlé Ia deixar de vender Produtos McDonald's Ia deixar de vender Produtos Coca-Cola Coca-Cola Não está aí não Coca-Cola está aqui Refrigerante Guaraná Refrigerante 1,4% Do bolo publicitário É de publicidade Refrigerante É pouquíssimo 1 bilhão 1 bilhão É muito dinheiro Mas Representa 1,4% Desse bolo Tinha um outro Anos passados Aparecia até Nessa lista Do Ibope A lista que eu consigo Acessar Porque eu não pago Para a lista Que é livre Qualquer pessoa Pode acessar Tinha brinquedo Brinquedo Dá 0,4% Do bolo Isso dava 2 anos atrás Agora eles nem Colocam mais na lista 0,4% Então se Tirar a publicidade De brinquedo Não quebra agência Não quebra veículo Será que vai quebrar A estrela? Vai quebrar a matel? Não As pessoas vão continuar Comprando brinquedo Para o dobro De seus filhos Mas não com aquela Pressão Que a publicidade Impele as crianças A Consumir Aí eu peguei aqui Alguns exemplos De sucesso Que podem servir Aqui como indicativos Para que futuras Decisões De vocês Magistrados Futuros magistrados Advogados Procuradores Promotores Possam ter Diante desse consumo Sem medida Dos problemas De saúde Principalmente a questão Da obesidade Que é Uma epidemia Nacional E internacional Há uma tendência Internacional Em vários países De uma Autoregulamentação Observada Onde É feita Autoregulamentação Do mercado Mas Com a participação Da sociedade civil Sociedade civil Realmente representativa Da sociedade civil Universidades Mães Educadores Psicólogos Ali Pessoas que entendem De criança Porque lá Aquele sujeito Que eu falei Lá anteriormente O James McNeil Ele tem uma fala Que é bem interessante Ele diz que existem Três tipos De publicitários Para produtos De criança Um Que Faz o anúncio Pensando nele mesmo Quando era criança Ah Eu gostaria Desse produto aqui Então eu faço Desse jeito Ah Vai ser legal Botar esses cavalinhos Aqui dentro do carro Aqui Uma babaquice Fenomenal Isso Tá O outro tipo De publicitário É aquele Que ele faz Ah Eu tenho Três moleques Lá em casa Então eu vou Fazer publicidade Pensando neles Ele diz Que esses dois Estão furados Ele diz Que o único Publicitário Que é eficiente É aquele Que lê os livros dele Ele é um ótimo Publicitário Então é mais ou menos Isso A sociedade civil Realmente Representativa Da sociedade Não é a sociedade civil Lá Dos publicitários Entre os publicitários E das agências Publicidade E os anunciantes E os veículos E participação da academia E participação do governo Sim O governo É nosso representante Nós votamos Bem ou mal Votamos E acreditamos No estado Para fazer isso Nós atribuímos ao estado Responsabilidades E outro detalhe Também lá Na constituição É dever de quem mesmo Proteger a criança A família Pelo menos Mas a família Para o mercado Publicitário É dever da família Acabou Ninguém sabe mais Do que a mãe O pai O que a criança precisa Pode até saber Mas o constituinte Falou Que é dever da família Da sociedade E do estado Então Bem ou mal O estado tem que participar Se juntar de acordo Com esse estado Mudemos Esse governo Mas o estado É o estado E eu peguei aqui Um grande exemplo De um equívoco De um governo Estados Unidos Que é a grande meca Da publicidade E tal E lá eles fizeram No governo Bush Uma grande saída Para a questão Da publicidade De alimentos Que era A questão da obesidade E aí O A instância Lá que reúne Os publicitários Os veículos O Conard dos Estados Unidos Fez um acordo Com o Ministério da Saúde Dos Estados Unidos E com vários veículos De comunicação Para produzir Vamos produzir Benevolamente Uma campanha Contra a obesidade Isso foi interessante Produzir Benevolamente Usando os personagens Sem pagar E tal Mas a veiculação Não foi não O governo Pagou para veicular Tem esse detalhe também Então Vamos fazer um grande pacto Contra a obesidade Mas os veículos Continuaram cobrando Pelo espaço E eu vou passar Para vocês Aqui o Acho que está Desligado O áudio Não faz mais não Coloca o microfone Aqui Então é o seguinte Esse é o anúncio Feito pelo Ministério da Saúde Dos Estados Unidos No governo Bush Em parceria Com o mercado Publicitário Para a questão Da obesidade Tá Não faz mais não Não faz mais não Então, qual é o espírito da coisa? Vamos, atividade, uma hora por dia, se move aí, sai dessa, graba, pá, pá, por sinal de ficar em casa, uma hora por dia, se você malhar, for para o parque, brincar, acaba o problema da obesidade. Só que esqueceram de lembrar um pequeníssimo detalhe. Que naquela mesma época, esses mesmos personagens, aliás, o gordo, o ogro, ele normalmente faz o que? O nosso personagem lá, o Shrek, a grande característica dele, que ele come muito. E ele gosta de malhar o Shrek? Não, ele gosta de ficar o tempo todo deitadão, mas ele então é um grande exemplo de, vamos malhar. Mas o que se esqueceram naquela época, é que existia, o Shrek e a turma dele, eram garotas propagandas de um produto que tinha nos Estados Unidos também. E como a mídia é toda planejada e acordada com os veículos, esse grande anunciante pedia para colocar a sua publicidade logo depois da publicidade do governo. Então, entrava 30 segundos da publicidade do governo, mais 30 segundos da publicidade desse produto, e tínhamos um belíssimo comercial de um minuto, onde, vai lá, malha, não sei o que, e tal, tal, tal. Mas depois que você malhaça a uma hora... Hum, whose big idea was this? Man, it was my idea. Uh-oh! You see? Uh-oh! Adios, senhora. McDonald's celebrates the launch of DreamWorks Shrek the Third. Only we can throw a party like this. Nemo, we still see premium tea and sandwiches, with Hickory's milk bacon and creamy ranch dressing for a taste that really rocks. Na frente do parque, viram? Então, malhão aí, cansou, tudo no parque, o que você vai fazer depois? Vem aqui, né, recuperar as forças que você perdeu. Sinceramente, né? É chamar o povo americano de imbecil. Foi essa campanha do Ministério da Saúde. Então, o que está em jogo aqui? Eu queria deixar isso para o nosso debate. A questão da anomia, um Estado completamente sem lei, um bang-bang faroeste para esse setor, né, deixa que nós, lá no Velho Oeste, deve ser assim também. E no Nordeste, vários pontos aqui no interior de São Paulo, lá no Bico do Papagaio, ainda continua assim. Não, deixa que a gente resolve. Ah, de lei aqui, juiz, ó, mata o juiz. Aqui é juiz. Advogado, padre, jornalista, não sei não, quem faz a lei aqui somos nós. A gente que entende. É o Estado de anomia. Contra o Estado do controle social. Onde a sociedade tem interesse naquilo que está ligado ao seu futuro. O interesse privado versus o interesse público. Que o esbargador, que me intercedeu, falou muito bem. E uma questão da corporocracia versus a democracia. Vivemos hoje em um mundo que é refém das grandes corporações. E não mais um mundo onde o Estado é representativo, o Estado é forte. E sim as grandes corporações que fazem com que o mundo se movimente. Vide guerras, vide campanhas, né, de contra a fome. Vocês viram o quanto que o governo Obama anunciou lá contra a fome na Somália que ele ia doar? 300 milhões. Então, 300 milhões o governo americano danévolamente vai dar para a Somália contra a fome. 300 milhões? De quanto foi que ele pediu a renovação lá para manter mais dois anos o pessoal no Afeganistão? 44 bilhões. Não, ele não gastou nada. Isso foi interessante. Ele não gastou para fazer, mas é para veicular, ele gastou. Então, colegas, nobres, futuros juízes, desembargadores, magistrados, está na mão de vocês essa decisão. O meu papel como pesquisador na área é tentar municiá-los dessas informações e dessas análises, já que eu sou especialista nessa área. Mas, no momento da decisão da balança cega, lembrem-se de tudo isso que tem por trás de todo esse mecanismo do mercado que conduz a termos uma sociedade plenamente consumista, plenamente sem valores sobre quais são as relações com o mercado, com a família e tal. Obrigado. Bom, quero cumprimentar o doutor Luiz Antônio Guzato Nunes e o jornalista Edgar Rebouças por suas brilhantes manifestações. E agora, nós vamos poder, agora sim, abrir para debates. então, a palavra está fraqueada a começar por alguém da mesa que queira se manifestar. ou vocês falam, canta um bolero aqui, vai ficar chato para chuchu, só para quebrar esse silêncio, canta um bolerão. Doutor Samuel Caracin, dá para você, dá para alguém levar o microfone para o meu amigo Samuca. Pois não, Medinei. Boa noite, eu queria agradecer a mesa, as ponderações foram feitas, eu tenho certeza que foram muito ricas, e trazem bastante reflexão. E, aproveitando o gancho da balança cega, todo juiz, ele tem esse dever de ponderar o que é apresentado. E, eu queria propor a mesa, não sei se é o caso, mas é uma questão que me ocorreu. Na verdade, ela acaba se dividindo em duas, mas é sobre os limites aí, principalmente na questão da publicidade para alimentos para crianças. Nos anos 50, nos Estados Unidos, os comic books, as revistinhas em quadrinhos, elas foram chamadas, Samuel, vem aqui para frente, chamadas ao debate público, como indutoras de comportamentos não aceitáveis, altamente erotizados. Nos anos 60, 70, foi a vez do rock. Rock and roll era uma música do demônio e trazia aí valores não nacionais. Isso acabou tendo reflexo no Brasil, todas essas discussões acabaram tendo reflexo no Brasil. Nos anos 80 foram os videoclipes, nos anos 90 os videogames. Quer dizer, socialmente sempre apareceu alguma coisa que era taxada como indutora de comportamentos ou indutora de atos não aceitáveis na sociedade. E por trás de todos esses movimentos tinha alguma coisa. Nos anos 50 era a discussão política do macatismo, nos anos 60 e 70 a questão da liberdade, nos anos 80 a questão do consumo, nos anos 90, enfim. Hoje, quando se propõe o controle ou a proibição da propaganda infantil, uma coisa que me ocorre e essa pergunta vale quanto ao limite interno dessa proibição, quer dizer, discutir a propaganda não é tirar os olhos do produto, vale dizer, quando a gente discute a propaganda a gente está falando sobre o aspecto externo, mas a gente está deixando de discutir por exemplo uma política alimentar que permite que uma maçã seja mais cara que um pacote de salgadinhos. A gente acaba deixando de lado questões como por exemplo por que uma refeição no McDonald's vale tão pouco num processo absolutamente industrial, num processo absolutamente deletéreo para a saúde. Então, o primeiro limite que eu pergunto é essa questão interna. Quer dizer, falar da propaganda sem taxar o produto, sem discutir por que que o mercado oferece aquele produto a um preço tão baixo, não é tirar os olhos daquilo que importa e perseguir a sombra, essa é a primeira questão. Nessa questão dos limites também, ultrapassado isso, pensando em questões de propaganda para criança e adolescente, eu trabalho com criança e adolescente, eu tenho tanto a situação de risco quanto o adolescente infrator. Uma outra coisa que me vem muito à mente, quer dizer, no extremo, o Milor Fernandes está certo, quer dizer, toda a propaganda deletéria, basta simplesmente parar a propaganda para criança e adolescente ou, por exemplo, a propaganda do Nike, do tênis Nike, quer dizer, eu tenho adolescentes que vão constantemente, ah, não, por que você foi assaltar? Não, porque eu queria comprar o Nike. Ah, eu fui assaltar porque eu queria comprar roupa, quer dizer, no limite, então, seria o fim da propaganda, quer dizer, num determinado momento você teria que simplesmente parar de induzir comportamentos para o meio de propaganda porque, se o açúcar excessivo ele faz mal, então vamos proibir o açúcar, se o pai compra um tipo de bolacha ou deixa de comprar, quer dizer, qual que é o limite que a mesa propõe a essa questão? Eu agradeço, peço até desculpas por ter me delongado aí na pergunta. Obrigado, Samuel. Quem quer responder? Eu posso começar respondendo. Então, tá bom. Depois, também? Eu acho que a colocação é muito boa porque permite uma reflexão importante sobre a experiência que o mundo tem a respeito de produtos nocivos. Eu queria lembrar que até os anos 60 fumar era culturalmente maravilhoso. Quem não fumasse estava por fora. O cigarro é um exemplo marcante de que a evolução do conhecimento técnico e científico tem que estar atrelado a um controle do mercado. Nos anos 50, nos anos 40, os filmes de Hollywood só apresentavam pessoas que fumavam o tempo todo sem parar. A partir do momento em que a ciência descobriu os malefícios do cigarro, isso passou a ser incorporado às políticas públicas de controle da produção e da publicidade de tal maneira que praticamente no mundo inteiro, ocidental pelo menos, existe todo um trabalho legislativo de proibição de fumar em locais públicos, inclusive no Brasil. No Brasil com a proibição total da publicidade de cigarro. Isso não afetou de maneira alguma inclusive a produção da indústria. imagina só você que tem desembargador que fuma escondido no banheiro. Escondido no banheiro como eu peguei vossa excelência outro dia. Não, não é verdade. Só falo na presença do meu advogado. Eu também tenho um amigo advogado fumante que diz que só compra aquele cigarro que faz mal durante a gravidez. mas vejam só em relação à questão há de outro lado uma evolução do conhecimento científico a respeito do que faz mal. Atualmente é absolutamente unânime na medicina na ciência na biologia o mal que produtos gordurosos com excesso de conservantes de açúcar e sal fazem mal as pessoas em geral não só as crianças adultos e crianças. Então o que vai acontecer? Na defesa do consumidor precisa haver um avanço em conjunto do conhecimento científico e daquilo que em fazendo malefícios deve ser controlado a publicidade pode e deve ser várias vezes proibida e quem sabe até a produção restrita. Por exemplo eu defendo inclusive escrevi um artigo na semana passada que a venda de álcool a publicidade de produtos que tem álcool tem que ser proibida e acabou. Como os locais de venda tem que ser restritos como acontece por exemplo em estados americanos ou estado de Utah como acontece no Canadá como acontece em Vancouver não existe venda de produto alcoólico no supermercado porque aqui no Brasil eles podem comprar cerveja em qualquer lugar abertamente. Então o que existe é uma tomada de consciência dos produtos que são oferecidos no mercado e que possam fazer mal aos adultos e às crianças. Então acho que essa evolução claramente esbarra na publicidade porque a publicidade é o meio de chegar no consumidor. Se eu quero evitar que o consumidor por exemplo ingira mais bebidas alcoólicas eu tenho que fazer um corte e um controle da distribuição. Eu acho que isso é uma coisa que vai avançando. Do mesmo jeito que hoje ninguém duvida que cigarro faz mal nem o doutor Malheiros ninguém pode duvidar que cigarro faz mal não dá pra dizer que ele não sabe que o cigarro faz mal não é? Também deve-se saber que bebida alcoólica em excesso faz mal que produtos cordurosos fazem mal e assim por diante. Obrigado e não fale mais tá? Tá de bom tamanho aqui que eu tô envergonhado já. E Caterine? Bom seguindo a linha de raciocínio acho que tá desligado tá abaixo do desembargador recentemente por exemplo a Hungria ela inventou um tax burger uma taxa um imposto a mais pras empresas que vendem hambúrgueres aqui recentemente nós tivemos um aumento do IPI pra cigarro então cigarro hoje em dia faz mal aumenta os impostos pra ficar mais caro pra quem sabe diminuir o consumo é a única solução? Não é a única solução mas é uma solução e tax burger também seria então esse produto vai ter mais impostos vai ser mais caro as pessoas vão ter que desembolsar mais vão pensar duas vezes entre comprar maçã ou comprar o hambúrguer ou salgadinho semana passada dia 18 e 19 em Brasília foi lançado o plano nacional de combate às doenças crônicas não transmissíveis por quê? porque agora em setembro em Nova Iorque vai ter uma reunião uma assembleia da ONU em que representantes dos governos a presidenta vai participar pra a presidente ou a presidenta e quem vai participar pra discussão desse tipo de doença quais doenças obesidade é uma delas diabetes doenças vasculares doenças respiratórias câncer são as doenças crônicas não transmissíveis que estão em discussão na década de 80 se discutiu a polio poliomielite na década de 90 foi a AIDS e agora doenças crônicas não transmissíveis são as epidemias do mundo moderno obesidade então se vão discutir a questão e diabetes e outras doenças vão discutir a questão do produto então por que que há essa epidemia porque se vende mais produtos com gordura com sal com com poucos nutrientes com corantes enfim esses produtos existem e por que que eles são consumidos porque um eles existem porque as pessoas não tem tempo pra preparar mais produtos em casa porque as crianças acabam pensando desde sempre que qualquer produto vem dentro da caixinha qualquer produto vem dentro do saco plástico aí fala assim ah tá a rede de fast food vai fazer uma campanha pra colocar salada pra colocar cenoura pra colocar maçã então maçã também vem dentro de uma caixinha vermelha com M amarelo não adianta o que se vende na publicidade é valor é a marca colocar produto saudável dentro de uma marca é tirar boa parte do caráter saudável do produto é você tirar a natureza enfim discussões existem preocupações mundiais existem discussão da área de nutricionista publicidade governo sociedade civil existe cabe agora a gente conseguir convencer a indústria via empresas via anunciantes a colaborar de forma efetiva com essa com esse interesse público mundial então é isso que nós aqui presentes aqui presentes na mesa aqui presentes assistindo com certeza queremos debater e queremos levar isso cada um divulgando um pouquinho a sociedade eu acho que se conscientiza e consegue assim como o cigarro que hoje há fumantes claro há fumantes e isso vai continuar havendo por muito tempo e faz é assim a natureza humana mais gordura e comidas enfim talvez um dia diminuam também e permite escolhas quando se seja adulto e capaz de escolher acho que é isso por enquanto e diga rebouças eu quero pegar nessa linha doutor Samuel que fez um resgate histórico aí eu fico pensando uma coisa que eu discuto muito com meus estudantes e colegas publicitários quando em 87 88 os constituintes fizeram o parágrafo 4º do artigo 220 que fala da regulamentação da publicidade de defensivos agrícolas terapias medicamentos bebida e tabaco naquele momento esses eram os males hoje nós temos outros dados da Organização Mundial de Saúde de que a obesidade comer em excesso é um grande mal à sociedade então há alguns anos uma pessoa fumando do seu lado ou fumando escondido no banheiro vai falar assim ah, poxa está fumando aí logo logo a gente vai começar no quilo no restaurante aquilo o colega está enchendo o prato o colega sai comendo isso para morrer alguém de vocês fala isso já ouviu isso de algum colega já começa a acontecer esse tipo de regulação que acontecia com o cigarro mas a sociedade muda e aí eu queria mostrar para vocês aqui um comercial dos anos 60 onde era inadmissível impensável querer regular alguma coisa onde é civil fazer mal na verdade faz bem e vinham médicos fazer publicidade desse produto para dizer que fazia bem e esse produto era anunciado com elementos do mundo infantil exatamente para que se começasse a fumar mais cedo e eu vou mostrar para vocês aqui já que vocês gostaram de ver um quadro esse aqui um quadro Just one little second, Fred, then I'll have it Okay, let's spin a disc They're playing awesome, Fred Yeah, pal, and you've earned yourself a Winston Yeah, Winston, that's the one with Filterblend up front Sure, that's the big difference, Barney Winston picks out special tobaccos Then treats them their own special way If you're looking for a filter cigarette that really delivers taste You ought to smoke Winston You ought to smoke Winston That's what he said, that's what he said And as I was saying, Winston tastes good Like a cigarette should Like a cigarette should Like a cigarette should Hoje ver uma publicidade como essa É uma afronta, um absurdo Ainda mais passava no intervalo dos Flintstones Eles não eram merchandising durante o programa dos Flintstones Era no intervalo A criança não tinha a menor noção de que aquilo ali era um intervalo Ou que aquilo ali fazia parte da história, da trama do seriado Então, hoje em dia Isso choca A minha esperança é que daqui a poucos anos Choque uma publicidade de sanduíche daquele tamanho Saculento, daquele jeito Porque a sociedade está morrendo Envenenada pela quantidade de calorias que está ingerindo Mas o mercado está muito interessado nisso E aí, sobre a questão que o senhor colocou assim Não precisa pensar nas políticas como um todo? Sim, não adianta só regulamentar a publicidade Tem que sobretaxar Como acontece no Canadá Porque lá dá para você comprar Você tem que ir na loja do AA Para comprar bebida Você tem que se cadastrar no Alcoólicos Amônimos Do Canadá para você comprar bebida Porque eles têm que saber a quantidade de bebida que você toma Jovem passar perto dessas lojas Mas nem pensa E são lojas lindas Não é porque é do AA Que negócio obscuro Lojas lindas Sonhas de madeira, de carvalho Canadense Pode provar Tendo engostação As vendedoras são belíssimas E super especializadas em todas as bebidas Mas só pode determinado público Jovem não pode Alimento Comecemos a pensar nisso Eu participei de uma audiência pública Recentemente na Anvisa Quando a Anvisa fez a resolução sobre publicidade de alimento De entrar com a recomendação de publicidade de alimento Engorda Cala obesidade Problemas cardíacos Pressão alta E estava lá o mercado publicitário Tinha lá representantes da Coca-Cola Nestlé, da McDonald's Publicitários Todos Que fizeram Um bloco Um pacto De não debater Já que Não é assunto a ser debatido A Anvisa não tem competência para isso Então não debatemos Quer dizer Não se dialoga O que não se der debate Então é autoritarismo Na democracia Mas aí chegou um senhor Um mineirinho Lá no cantinho Levantou Ele era da Associação Produtora de Queijo Ele perguntou Para o É verdade Parece piada Mas é mineiro E aí ele chegou E perguntou Para o presidente da Anvisa Tá Mas se nós baixarmos O teor de sódio no queijo A gente consegue Que não entre esse selo Na publicidade de queijo O presidente da Anvisa Sim A gente tem que fazer os cálculos Porque A recomendação que falava Sobre o sódio O excesso de sal Nos produtos Se baixasse O teor de sódio E do sal No queijo Estaria fora Dessa regulamentação Aí ele falou assim Não, mas aí o vencimento Vai ter que diminuir Porque a gente põe o Sasa Tem que conservar o queijo Tudo bem A Anvisa Entra nessa Discussão com vocês Em vez de um queijo Valer seis meses Você compra uma cotada ali Passa a valer três meses Não tem problema nenhum E aí o que aconteceu A associação de queijo Foi lá E aí o pessoal do Coca-Cola O que é isso? O cara do queijo Estava pouco se lixando Para os outros Porque ele resolveu O problema do pessoal do queijo E foi lá E fez o acordo Queijo ficou de fora Iogurte ficou de fora Porque foi Tudo negociado Os nutricionistas entendiam Que o iogurte Apesar de ter açúcar Apesar de ter açúcar Mas havendo uma regulação No produto Na fabricação Não precisa ter Regulação da publicidade Às vezes é até saudável Mas tem que haver Regulação Tarifária Da exibição Do ponto de venda Da fabricação Como um todo Aí tem que ser uma política de Estado Por isso tem que ser política de Estado Não basta Uma decisão apenas Tem que envolver O todo Obrigado Paulo Arthur Bem Apenas A título de De informação E querendo acrescentar Acho que já foi bem Bem debatida a questão Mas assim Eu entendo que Uma Uma coisa Não exclua a outra Há de se ter um controle Tanto na publicidade Como bem colocou aqui O senhor que acabou de falar Quanto também na produção E o senhor apontou Algo que é muito interessante Uma maçã custa mais caro Que uma Que um saquinho de bolacha Que Hoje não tem mais a gordura trans Mas tem Alguns A maioria Não tem mais a gordura trans Mas tem outros E quem compra esses produtos Quem tem acesso a esses produtos Acaba sendo a parte da população Que tem menos recurso Ou seja Esses alimentos Carregados em sódio Em nutrientes Pobres Com poucos nutrientes Acaba sendo mais consumido Para a parcela mais pobre Da população E que tem menos acesso Entre outras coisas A saúde A assistência à saúde Que não tem Por exemplo Recursos para custear Um plano de saúde E que vai E o impacto disso Vai se fazer sentir Aonde? Vai se fazer sentir No SUS No sistema único de saúde Que é custeado por todos nós Daí a importância De se debater De se propor medidas Que visem o controle Dessas questões E de Neymar Por favor Primeiro lugar Quanto tempo eu tenho Malheiros É difícil A minha situação O horário Pode ser estendido Até 22 Eu acho que o Malheiros Me deu um trote Eu dei trote nele Na São Francisco E hoje ele está Me dando um trote De veterano Porque evidentemente Depois das riquíssimas Apresentações Do Dr. Rizato Nunes E do Dr. Edgar Rebouças Eu teria que falar Aqui uma hora Para tentar Demonstrar Alguma coisa Importante Em sentido contrário Com muita dificuldade Porque ambos São professores Eu não sou E ambos estão Do lado do bem Claro Eu me lembro Do Rizato Nunes Advogado ainda Participando De programas De rádio Televisão Debates Na escola Do Ministério Público Por exemplo A gente participou De muita coisa Porque eu infelizmente Sou velho Eu estou nisso Há muitos anos Eu participei Da primeira comissão Do Ministério da Justiça Para a redação Do anteprojeto De código de defesa Do consumidor Então a gente Era muito convidado Lembra Rizato? Para participar De debates De palestras E tal E eu tenho A sensação Fiquei muito triste Fiquei com a sensação Que o Rizato Nunes Acha que o código De defesa Do consumidor Não deu certo Gente É uma das leis Mais importantes Mais importantes Desse país É uma evolução Da cidadania Rapidíssima E infelizmente Uma das pessoas Um dos doutrinadores Mais autorizados Do código Que é o desembargador Rizato Rizato Nunes Deu pra nós Deu pra nós Deu pra nós a sensação De que a lei Não pegou De que a lei Não deu certo De que os PROCONs Não funcionam De que os órgãos Do Ministério Público Incumbidos Da defesa Dos direitos E interesses Dos consumidores Não agem E ele sabe Que não é assim Ele foi um grande Incentivador Da nossa Do aumento Da nossa Preocupação Em bem cumprir As normas Daquele código Eu tenho Absoluta certeza Que ele está Super contente Com os livros Que ele escreveu A respeito disso Com as decisões Que ele tem tomado Especialmente Com as aulas Que ele tem dado Pra dizer que sim O código de defesa Do consumidor É uma lei Tão importante Que pegou tanto Que é Talvez Entre As pós-constitucionais Até hoje A mais importante Delas Em nosso país Pelo menos Na modestíssima Opinião Desse Bacharel em Direito E ele É tão perspicaz Que ele Tocou No ponto Chave Da nossa Questão Para a qual Eu vim Super curioso De participar Como ouvinte Ele Iniciou A última Parte Da sua Exposição Dizendo Como salvar As crianças E adolescentes Se os próprios Pais Estão se deixando Enganar É evidente Que é aí Que reside A questão A questão Principia Em casa Eu não Eu não quero Nem Ainda Falar Doutor Samuel Dos menores Infratores Dos menores Em situação De risco Da nossa Imensa Preocupação Nossa Minha Sua Do doutor Malheiros E de todas As pessoas De bem Que estão Nesta sala Com Esse quadro Lamentável Que especialmente Nas Grandes Conglomerados Humanos Nós estamos Enfrentando Mas Nós estamos Pensando Nas crianças Que tem pai Mãe Que moram Em casas Organizadas Que tem direito A escola Que tem Que frequentam Ambientes Que frequentam Clubes Que tem amiguinhos E que tem Vontade De ter um produto Novo Um celularzinho Novo Um tênis Novo E tem até Para quem pedir Imagine aqueles Que não tem Para quem pedir É evidente É evidente É evidente A responsabilidade É Primeiro lugar Pela própria Constituição Pelo próprio ECA Dos pais A seguir Da sociedade Todos Envolvidos E em terceiro lugar Do governo Todos Todos somos Obrigatoriamente Voltados A proteger As crianças E os adolescentes E a melhor forma De proteger Criança E adolescente Como é que é? É educar É educar É informar E aí Eu já passo Para a segunda parte Da minha Participação Malheiros Dizendo que Publicidade É sim Informação Publicidade Também É informação Informação Não é apenas A notícia Da bolsa De valores Ou a notícia Do jogo Estou louco Para saber Se o São Paulo Já está ganhando Mas a gente Precisa ter a noção Clara De que Publicidade É informação Claro que é uma Informação Parcial É informação Sobre produto Ou serviço Pago por um Anunciante Identificado Comprado Comprado Junto aos Meios De comunicação Mas é Informação Quando você Quer alugar Um apartamento Você está Procurando Onde morar Você vai Procurar Um anúncio Quando você Vai trocar De automóvel Você lê Os anúncios Você lê As matérias Enfim É tão Eu teria Tanta coisa Para falar Malheiros Que eu vou Eu vou Atropelar Aqui os meus Raciocínios Mas Esse assunto Da publicidade Infantil E do seu Controle Lembra Ao 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 Expositor Aqui Aliás Enxerido Expositor Que Ao contrário Do que diz O doutor Edgar Rebouças Nós Que militamos Em propaganda Adoramos A constituição Brasileira De ponta A ponta Adoramos É a nossa Salvaguarda Porque Foi lembrado Aqui Por exemplo Tentativa Da Anvisa De regular Propaganda Comercial Ela não pode Ela não tem Esse direito Ninguém O legislador Brasileiro Não deu A agência Nacional De vigilância Sanitária O direito De legislar Sobre propaganda Isso estava lá Como o doutor Edgar Rebouças Facilitando A minha fala Mostrou Para os senhores É o item 29 Inciso 29 Do artigo 22 Da constituição Quando diz Qual é A competência Exclusiva Da união Quando está escrito União Na constituição Eu não preciso Lembrar vocês Que é Congresso Nacional Mais poder Executivo O presidente Da república Sozinho Não pode Legislar Sobre propaganda Ele poderia Baixar um decreto Ele não pode O congresso Nacional Também Sozinho Não pode Então É a união Que tem o direito De legislar Sobre propaganda Comercial E isso Para nós É uma imensa Salvaguarda De tentativas Abusivas De agências Reguladoras De governos Estaduais De chefetes Municipais De gente Que não tem A capacidade Constitucionalmente Asegurada Apenas A união Então Desmentindo O doutor De garreboças E falando Como um Humilde Bacharel Que assessora Propaganda Nós adoramos A constituição De ponta A ponta Ele falou Bom O que o Humorista Milor Fernandes Falou Acho que É mais uma Piada dele Não foi levado A sério Mas Quando ele Fala Que existe Uma Uma tentativa De inovar No vocabulário Jurídico Brasileiro A respeito De liberdade De expressão Comercial Eu preciso Voltar um pouco Atrás E dizer Que Ninguém Desta sala Que Passou pelo Segundo ano Da faculdade Onde tem direito Constitucional Acha Ou Não acredita Que as pessoas Jurídicas Não Não são Titulares De direitos Fundamentais Quando o Artigo 5º Discrimina Todos os direitos Todos aqueles Que são cabíveis De ser exercidos Por pessoas Coletivas Pessoas Jurídicas Estão Estão assegurados A todas Elas Isso é óbvio Não sou eu Quem está inventando Eu nunca Doutrinei Sobre direito Constitucional São os Doutrinadores E a liberdade E a liberdade De expressão De uma pessoa Jurídica Por exemplo Uma pessoa Jurídica Comercial Industrial Prestadora De serviços Se exercita Como? Através De anúncios Através Da sua manifestação Em busca Do lucro Através Da natureza Da sua Da sua Existência Ela por si Portanto Tem direito A liberdade De expressão Comercial Eu sugiro a vocês Que por exemplo Olha uma coisa Simplérrima Deem um google Em liberdade De expressão Comercial Vocês vão ver Quantas citações Vão aparecer Eu fiz isso Hoje à tarde E me lembrei Até De mencionar Por exemplo Um artigo De um ilustre Jurista do Rio de Janeiro Professor Alexandre Dos Santos Aragão Da UERJ Direito Constitucional E administrativo Que tem um trabalho Magnífico No google Hoje está no ar Na primeira Primeira página Liberdade De expressão Comercial Artigo do professor Alexandre Dos Santos Aragão E não é o Alexandre De Santos Aragão Apenas Por exemplo O ministro Gilmar Mendes Se referiu A liberdade De expressão Comercial Em voto Dele No supremo Tribunal Federal O doutor Humberto Dávila Professor De direito Constitucional No Rio Grande do Sul Também Enfim Há inúmeros Juristas Brasileiros Além Claro Da lembrança Que ele fez A respeito Do direito Norte-americano Canadense Mas eu citaria Mais Eu nem citaria Eu sugiro A vocês Que examinando Esse artigo Do professor Alexandre Aragão Verifiquem A quantidade Imensa De juristas Europeus Portugueses Espanhóis Alemães Que trataram Da liberdade De expressão Comercial Então Não é novidade Nenhuma Não foi um Slogan Criado Por nenhum Publicitário Que inventou Liberdade De expressão Comercial Ela é Simplesmente A liberdade De expressão Das pessoas Jurídicas A censura Do mercado E a anomia Nós Gostaríamos Muito De deixar Sempre Muito claro Que ele Mesmo Referiu Quanto custaria O jornal E a revista Sem anúncios Jornais E revistas Custam O que custam Nas bancas E para os assinantes Porque 75% Na média 75% Dos custos São financiados Pela publicidade O que aconteceria Se você tirasse Os 3,1% Dos alimentos Os 1,4% Do Do refrigerante Os 0,4% Dos brinquedos E aí você Começa a multiplicar Todos os setores Que são Eventualmente Taxados Como de risco Ou que estão causando Muitas mortes Ou muitos problemas Quem sabe A indústria automobilística Porque é responsável Por morte Diárias No país Quem sabe Só as motocicletas Porque São causadoras Diárias Do número Do número Meu amigo Meu amigo Paulo Lencioni Góes Referiu isso Há 5 anos Só se falava De gordura trans Pô Tá matando Tá entupindo As veias E artérias De todo mundo Tá 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 Esse problema Saiu da mídia Por quê? Porque foi solucionado O problema O problema Era o anúncio Do biscoito Tostines Ou era A fórmula Do produto Biscoito Tostines É evidente Que é a fórmula Do produto Tostines A indústria Da comunicação A indústria Da propaganda Quer consumidores Cativos Quer consumidores Que morram A uns 200 anos De idade Para continuarem Consumindo Seus produtos Não quer adoecer Ninguém Não quer matar Ninguém E isso Foi resolvido Inteligentemente Com o acordo Com a indústria Brasileira De alimentos Eliminando Gordura trans Este ano Este ano Já nesta gestão Foi assinado Um segundo acordo Para a eliminação Progressiva Do sódio Nos alimentos Industrializados Como vocês sabem E essas são as medidas Consequentes São as medidas Inteligentes Por que meus amigos? Porque um alimento Em si Um alimento Sozinho Não faz mal O que faz mal É uma dieta Desequilibrada Se eu comer Um sanduíche Do tamanho Daquele Do anúncio Do Shrek No mês Ou na semana Provavelmente Ou seguramente Não vai acontecer Nada O que faz mal É a dieta Desequilibrada É de fato Comer mal Comer erradamente Não praticar exercícios Ter uma vida Sedentária E enfim Não ter hábitos Saudáveis Né Doutor Marieiros Fiquei sabendo Que você fuma escondido Que coisa feia E a Dinei Agora dá uma fechada Alguém gostaria De ser uma questão Eu queria falar um minuto Porque eu fui citado Expressamente Claro evidentemente Que o Código de Defesa Consumidor pegou Mas pegou em parte É preciso ir mais Adiante Senão nós estaríamos aqui Se o Código de Defesa Consumidor tivesse pego 100% Por exemplo Se os publicitários Não mentissem Nós não estaríamos aqui Eu tenho um quadrinho Americano Que é AC São dois personagens Que falam aqui Que eu guardei Que eu tenho guardado aqui Que diz o seguinte Um personagem Pergunta para o outro Por que as instruções Dos produtos Em outros idiomas São mais curtas Que em inglês O outro responde Nos outros países Há menos advogados Processando os fabricantes Na Grécia Antiga E é uma coisa do Sócrates Sócrates dizia Mentir É pensar uma coisa E dizer outra É simples assim Mentira Eu não sou contra a publicidade E aliás Não é verdade Que a publicidade Pode falar qualquer coisa Não Ele pode até ter liberdade De expressão Mas ele não pode Falar mentira Não há nenhuma norma No sistema constitucional brasileiro Que permita mentira Se a parte For mentir Juízo É deslealdade processual A testemunha Não pode mentir Não há nenhuma lei Que permita mentira Nesse país Então Pode fazer publicidade Pode Mas mentir Não pode O que nós somos a favor Um problema Um problema enorme Isso é propaganda Isso é propaganda que se faça Propaganda que é contra a criança Brincar É disso que eu estou falando Publicitários Que fazem propaganda Incentivando crianças A não brincarem Publicitários Que transformam a mulher Em coisa Nas propagandas de cerveja O publicitário brasileiro De cerveja Continua na adolescência Com sexo na cabeça Estrogênio Progesterona A propaganda de monte A propaganda de cerveja No Brasil Absolutamente chula Não respeita a mulher alguma É essa a publicidade Que nós queremos Se os publicitários Amam a Constituição Federal Ótimo Respeite a Constituição Federal Não existe Uma única palavra Que permita Que alguém Possa mentir Nesse país E que possa violar Por exemplo As mulheres As crianças E seus valores E assim por diante É só isso que eu queria dizer Muito obrigado Nosso tempo Está quase encerrando Alguém mais gostaria De se manifestar? Pois não Pois não Rapidamente E rapidamente Vamos lá Eu só queria fazer Um diante Desse painel Dessas situações Que foram levantadas Dos questionamentos Só fazer um parênteses Que domingo É dia do MEC O MEC dia feliz Só Só Acho que é sexta-feira Domingo É domingo Sábado Dia 27 É porque a gente Falou aqui bastante Da publicidade Dessa questão Do consumismo Da alimentação Então é só um alerta Mas só está estimulando Ou está Não, não É para cada um pensar Os que são pais Se vai Se vai abraçar Essa causa Ou não Essa reunião Aqui foi muito interessante Obrigado 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 Querida Doutora Ana Catarina Passa o microfone Para ela Bom Eu quero parabenizar O desembargador Malheiros Por esse painel Que maravilhoso Parabéns Doutor Risato Nunes Pela sua fala Extraordinária Jornalista Na verdade Eu tenho uma curiosidade Que eu quero perguntar Que eu quero perguntar Para o jornalista Eu sou uma pessoa Que assisto muito A televisão Mas não vejo Uma propaganda Zero de propaganda Não assisto Não vejo Não quero saber Como que é Oferido isso Como é que as pessoas Chegam à conclusão Que as pessoas Vêm em propaganda Eu tenho essa curiosidade Porque nas várias viagens Que eu já fiz Em vários lugares Que eu já fui Inclusive fora de São Paulo E fora do Brasil As pessoas passam Na propaganda Elas não se fixam Nas propagandas E pelo que o senhor Colocou aqui A propaganda É uma coisa Extremamente importante Senão ninguém Gastaria bilhões Em propaganda Como que se chega A essa conclusão De que aquela propaganda É vista Daquela forma E principalmente Pela criança De dois anos Essa curiosidade Eu gostaria que o senhor Me elucidasse Por gentileza Como que a senhora Consegue não ver A publicidade A senhora tem aquele Aparelhinho Tivo Que muda O canal automaticamente Então Esse aparelhinho Quando começou A se discutir A existência dele Tentaram Alegar Cerceamento A liberdade Das pessoas Por conta própria Decidirem O que assistir Me lembra De muito caso Também Quando em Lá no final Da década de 70 Quando se discutiu A Telefun Que ia colocar O controle remoto Um grande empresário Da comunicação carioca Que tem uma empresa Ali no Jardim Botânico Juntou Todos os seus deputados E senadores Para tentar Barrar esse absurdo Que seria A entrada Do controle remoto No país Porque o controle remoto Permitiria Algo que nos Estados Unidos Já vinha acontecendo Que é o zap As pessoas mudarem de canal Tem controle remoto E aí acabou Que o controle remoto Virou assim Não, mas o controle Não precisa de controle social Temos controle remoto As pessoas Vocês querem Eu gosto muito De pegar também Uma fala Do Ariano Soassuna Citando o Capiba Que ele faz Quem disse que Cachorro gosta de osso Cachorro gosta de filé mignon É só dar osso Para o cachorro E ele não come osso Ele fica tentando Tirar a carninha do osso A publicidade É mais ou menos isso Ela tenta se mostrar Como o filé mignon Mas na verdade Ela é o osso Ela sustenta a base O filé mignon Está no conteúdo A senhora só come o filé mignon Feliz da vida E como que é oferido isso É o seguinte Tem vários mecanismos Tecnológicos O Ibope desenvolveu Um belíssimo mecanismo Que é o People Matter Que eles tem um aparelhinho Que as pessoas em casa Assistam Aqui em São Paulo Onde tem mais No Rio tem Algumas outras capitais Também tem Tem um outro aparelho Que a Nielsen Tem usado Nos Estados Unidos Que eles vão passando Tipo uma antena Um carro que tem uma antena Em cima Que vai vendo Num prédio Que canais que estão sintonizados Eles pegam pelas ondas Tem outro mecanismo Que é mais antigo Que é o telefonar Várias agências Telefone pra cá Você está assistindo o que agora? Ou então Porta em porta Você está assistindo o que? E aí nesse pacote Presume-se Que as pessoas Estão assistindo publicidade também Naquele horário O People Matter do Ibope Ele dá minuto a minuto O que está acontecendo E aí Então presume-se Que está naquele canal Naquele momento Naquele canal Está passando uma publicidade As pessoas estão assistindo publicidade E é isso que os veículos Vendem para os seus anunciantes Quando chegam lá na Fiat Na Volkswagen Nesse horário aqui Estão milhões de pessoas Com essa faixa etária Com essa faixa de renda Que vão poder comprar Anuncia aqui E os anunciantes acreditam Só que esses mecanismos São muito furados Muito, muito furados Tem metodologias muito sérias Mas como é a indústria O veículo Que financia essas pesquisas Também tem um monte De artimanhas ali embaixo Isso Dá para depois Eu mandar um monte De artigos para a senhora Sobre esse assunto Obrigada Só complementando É importante Ter em mente Que publicidade Também é TV Mas não é só TV Então quando a gente fala De publicidade Também é comunicação mercadológica De uma forma geral Que é A publicidade na TV São jogos interativos Na internet Tem muito joguinho Que as crianças vão lá Que se cadastram Colocam uma senha Brincam E são oferecidos Com produtos para compra Também tem A gôndola de supermercado Então a criança vai no supermercado E os produtos estão localizados De uma forma estratégica Também tem produtos Que são licenciados Por marcas Que nem tem a publicidade na TV Mas também tem o pacote De bolacha Que tem aquele produto Tudo isso é estratégia de marketing Então TV é uma forma Como que a gente sabe Que criança vê Publicidade na TV Porque elas pedem E outra coisa Só complementando Aqui com relação a cerveja Cerveja Para legislação de publicidade Não é considerada bebida alcoólica Então É o grande problema Porque é só Aqui em cima de 13 graus E cerveja tem baixo teor alcoólico Então não é bebida alcoólica E é uma E é uma questão Para se colocar É Eu tenho um brinde Para a plateia Eu sempre trago um brinde Então livro meu Curso de Direito Consumidor Que eu não sei como sortear Me dá um número Aí eu sorteio Quem aniversaria hoje? Ninguém Quem aniversariou ontem? Não Quem vai aniversariar amanhã? Também não Depois de amanhã Vai lá Ganhou Pronto E aí fala do gibi Fala do gibi Eu tenho um gibi Para distribuir a vocês Que na verdade É um texto Que eu escrevi Com a Marli Sampaio Que foi o diretor Do PROCON de São Paulo Que foi me orientando Nós escrevemos A historinha da Mônica Para Na verdade A turma da Mônica O Maurício de Sousa Acabou adotando a ideia E nós Fizemos esse gibi Que já foi distribuído Para 400 mil Famílias carentes Que é para ensinar As pessoas A não Tentar ensinar As pessoas A não se superendividarem Na verdade É para criança Com algumas questões Não resolvidas Para a criança Perguntar para o pai Para o pai perceber Do que se trata Então Isso aqui foi distribuído Gratitamente Eu vou distribuir a vocês Se vocês quiserem Levar e dar para as crianças Está aqui Aqui tem para todo mundo O livro é só para aquele rapaz Lá que é no seu nome Então vamos encerrar agora Agradecendo a participação De todos Nesta mesa Eu quero agradecer O apoio Da nossa Associação Paulista De Magistrados Que sempre É uma grande parceira Junto Conosco Aqui da escola E prosseguimos E prosseguimos Com esse evento Na próxima Sexta-feira O tema da sexta-feira Alexandre Publicidade infantil Na área de alimentos E a mesa Será Presidida Pelo doutor Alexandre Boa noite a todos E muito obrigado Aplausos 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 Aplausos